observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão em audiência pública, debater o limite de idade de veículo exigido pelo decreto nº 44.035 de 1º de 6 de 2005 para autorizar a prestação de serviços fretados de transporte rodoviário intermunicipal de pessoas, tendo em vista que essa previsão de âmbito estadual é mais gravosa do que o regramento federal aplicável ao transporte interestadual. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do Sr. Antônio Afonso da Silva, diretor-administrador da Expresso Gardênia Limitada, apresentando o diagnóstico das ações impetradas pela empresa no que concerne ao compromisso firmado na audiência realizado por essa comissão no dia 16 de maio de 2019. O ofício do Sr. André Luiz Santana Moraes, diretor-presidente do Estado de Mineirão, prestando informações relativas ao requerimento 13.28.2019. O ofício do Sr. Carlos Isaíl Domendez, prefeito de Prefeitura Municipal de Janaúba, prestando informações relativas ao requerimento 2.1.10.2019. Matéria recebida e designação de relator. O presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 8.22.2019, no primeiro turno, do qual designou como relator o deputado Cleitinho Azevedo. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado professor Cleiton. Requer, nos termos do artigo 100, inciso 5 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a situação da rodovia MG446, que liga as cidades de Alpinópolis e Nova Resende, passando pelo distrito de Petúnia, e na necessidade de sua pavimentação. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Essa presidência passa a presidência ao deputado professor Irineu, vice-presidente, para fazer a leitura de requerimento de nossa autoria. Obrigado, presidente. Excelentíssimo, senhor presidente, que seja realizada audiência pública para debater os prejuízos causados às comunidades escolares nos municípios pela MG280, tendo com vista a precariedade em que se encontra em conjunto com a Comissão de Educação. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. De autoria do deputado Léo Portela. Devolvo a presidência ao deputado presidente Léo Portela. Obrigado, deputado professor Irineu. Passamos agora, então, à primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater o limite de idade de veículo exigido pelo Decreto 44.035, de 1º de junho de 2005, para autorizar a prestação de serviço fretado de transporte rodoviário intermunicipal de pessoas, tendo em vista que essa previsão de âmbito estadual é mais gravosa do que o regramento federal aplicável ao transporte interestadual. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Mônica Salaslana, subsecretária da Subsecretaria de Transportes e Mobilidade, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, representando o secretário Marco Aurélio de Barcelos. Anderson Tavares Abras, diretor de fiscalização do DR, representando Fabrício Torres Sampaio, diretor-geral. Nivaldo José Soares Júnior, presidente da Associação das Empresas de Fretamento e Turismo do Estado de Minas Gerais. Gerson Geraldo Cesário, Gersão, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Passageiros de Contagem, meu amigo Gersão. Zaira Carvalho Silveira, assessora jurídica do Sindicato das Empresas de Transporte e Passageiros do Estado de Minas Gerais, representando Luiz Carlos Gontijo, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte e Passageiros do Estado de Minas Gerais. Ana Carolina Maceu de Andrade, assessora jurídica do Sindicato das Empresas de Transporte e Passageiros do Metropolitano, Sintran, representando Rubens Lessa Carvalho, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte e Passageiros do Metropolitano. Rony Schaper Franco, presidente da Cooperativa de Trabalho e Desenvolvimento Sustentável dos Vales Mucuríja e Quitinhonha. Ivan Guimarães Batista, representante dos Vanzeiros de Minas Gerais. Abdi Elson Adir de Freitas, líder do Movimento dos Motoristas Autônomos de Minas Gerais e representante do Copermab. É de conhecimento de todos que essa audiência é um pedido do deputado Cleitinho Azevedo, que é membro titular dessa comissão. Em virtude da ausência do deputado, neste momento, que está presente na Casa, fazendo um pronunciamento no plenário, nós vamos suspender a reunião para que nós comecemos com a presença do autor, que é o deputado Cleitinho Azevedo. Então, são 15 minutos de pronunciamento, já tem cerca de 10 minutos que ele está falando, em 5 minutos, creio eu, estaremos começando os trabalhos com a presença do deputado Cleitinho Azevedo. A presidência suspende a reunião. Então, essa presidência tomará o seguinte procedimento. Nós começaremos os trabalhos com uma fala do deputado Cleitinho Azevedo. Posteriormente, nós passaremos a palavra aos convidados, membros da mesa, e, posteriormente, os deputados, membros da comissão e os demais deputados, terão direito à palavra cada um, por 5 minutos cada um. Então, com a palavra, deputado Cleitinho Azevedo. Boa tarde a todos e a todas. Vou ser breve, gente, porque eu acho que a audiência pública é para poder ouvir vocês aqui, as demandas de vocês, e nós, como deputados aqui, é poder usar a representatividade a favor de vocês e fazer o que pode dentro da nossa possibilidade, principalmente através de uma lei, através da fiscalização. A gente sabe que vocês não estão deixando vocês trabalhar. Eu não entendo o Estado. O Estado não ajuda com nada e não deixa vocês trabalhar. Agora aqui, eu posso falar, eu até estou conversando aqui com o Celinho, o Celinho é um representante de vocês também, que já está nessa área há muito tempo, tem conhecimento de causa aqui, depois eu queria até deixar a palavra para o Celinho aqui, porque a gente está com algumas ideias aqui que o Celinho vai propor para a gente poder melhorar para vocês. Mas eu tenho propriedade, sabe por quê? Porque eu entrei aqui pela porta da frente. Eu não entrei aqui por lobby, nenhuma empresa de transporte público me financiou para me estar aqui hoje, não. Porque acaba tendo que mudar, entendeu? Muitas das vezes, muitas das vezes que não valorizo o trabalho de vocês, é porque tem lobby por trás, é porque essas empresas vagabundas aí fazem sacanagem com vocês. Entendeu? Antes tinha um Celinho para representar vocês aqui, agora tem mais um para representar vocês, e não vamos deixar fazer uma cacara de vocês. Vocês podem contar comigo aqui, e eu aprendi na política o seguinte, eu sou empregado, vocês é o povo, então vocês mandem e eu obedeço. Muito obrigado. É importante salientar, pessoal, deputado Cleitinho Azevedo, sempre nas melhores intenções, e nós temos aqui uma atuação muito alinhada, mas que, assim como V. Exª entrou pela porta da frente, todos os deputados, membros dessa comissão, da Comissão de Transportes e Obras Públicas, também entraram pela porta da frente. Não existe nenhum deputado aqui nessa comissão, financiado por empresas de transporte, não existe nenhum deputado dessa comissão que é filho do lobby do transporte. Então, essa é uma comissão isenta, de trabalho sério, e todos que estão aqui entraram pela porta da frente. Presidente, dá licença, eu falei por mim, eu não falei para os outros 76 deputados. Eu não estou aqui, com todo o respeito, com todo o respeito à V. Exª, você sabe o respeito que eu tenho por você, em nenhum momento eu quis falar de algum deputado que trabalha aqui não, eu falei por mim, eu falo por mim, e quem é político sabe que por trás de muita coisa, não estou falando nessa casa não, mas que muito político é financiado por campanha de empreiteira, de não sei o que, é assim... Não estou falando mentira, não. Deputado Cleitinho, deputado Cleitinho. A audiência não é para isso. É, deputado Cleitinho. A audiência não é para isso, a audiência é para poder resolver o problema deles. Eu também não falei pelos 77 deputados, falei pelos deputados membros dessa comissão. Então, a gente pede que, com muita parcimônia, com muita atenção, os deputados que são seus companheiros aqui dessa comissão, tenham aí o seu respeito. Então, muito bem, eu passo a palavra para a subsecretária Mônica Sales Lana, representando o secretário de Estado, Marco Aurélio de Barcelos Silva. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado Léo Cortella, em nome de quem eu cumprimento os demais membros da mesa. É, na verdade, um prazer ter a oportunidade de estar aqui, dividir e ter a oportunidade de ouvir, estar mais próximo de todos e poder ouvir as questões que afligem todos, como que, na verdade, nós, como Estado, podemos compor todas as necessidades dos usuários, da categoria, das diversas categorias. Nós estamos aqui, essencialmente, para ouvir, nós estamos abertos, nós somos sensíveis às demandas e nós estamos aqui para ouvir e verificar de que modo que a gente pode compor todas as demandas e os demais aspectos relacionados à matéria do transporte fretado. aqui, na verdade, eu, quando vendo aqui, acho que até numa placa que está aqui embaixo, num banner que está aqui embaixo, é feita menção à Lei 18.855, exatamente. E eu acho que é importante destacar que essa lei, só esclarecer, na verdade, que essa é uma lei federal, na verdade, ela não é uma lei aqui do Estado de Minas Gerais, mas, por ser uma lei federal em âmbito que trata de matéria de trânsito, ela é aplicada a todo o Brasil. E nós, aqui do Estado, na verdade, a gente tem que observar toda a legislação federal. No âmbito estadual, a questão do transporte fretado, ela é tratada essencialmente pela... Na verdade, existe uma lei federal, que é a Lei Federal 10.233, e o decreto estadual, que é o decreto que vocês fazem menção, que é o decreto 44.035, de 2005, que regulamenta, aqui no âmbito do Estado, o transporte fretado. Eu acho que o mais importante, como eu disse, é ouvir a todos, mas, dentro do que a gente já tinha conversado, e, principalmente, do que tem sido apresentado, que é o pleito hoje da audiência, que é a idade máxima dos veículos, a gente achou importante só já trazer como funciona hoje, de acordo com o nosso decreto, e como funciona a resolução da NTT, que foi já muito trazido para a gente, que vocês gostariam muito que a gente observasse. A gente acha que é importante, sim. Fazendo uma análise, a gente pode perceber que, de fato, o nosso decreto, com relação à resolução da NTT, tem muitas diferenças, mas acho que muitas diferenças, até porque nós temos realidades diferentes, o transporte interestadual, ele tem uma dimensão, o intermunicipal tem outra, mas a gente precisa de pesquisar e entender se, de fato, é possível mudar algumas questões. E o que a gente viu, que, com relação à idade dos veículos, enquanto a nossa legislação para o fretado prevê o prazo máximo de 20 anos, a legislação da NTT, para ônibus, ela prevê que ônibus acima de 15 anos, eles precisam de uma inspeção semestral. E para micro-ônibus, ou seja, para veículos de menor porte, o prazo máximo, que é o caso da van, o prazo máximo é de 15 anos e não pode nem um ano a mais. Então, na verdade, para micro-ônibus, que é o caso das nossas vans, a legislação federal é pior, ela é mais severa que a nossa. Deu 15 anos, acabou, não pode mais. E mesmo no âmbito aqui da nossa, da regulação do Estado, quando a gente fala em transporte, o regular, que são as concessionárias, o prazo máximo dos veículos é de 18 anos. Então, acima de 18 anos, nem com a inspeção é possível mais. Então, no caso das vans, em Minas Gerais, acima de 15 anos, a gente tem inspeções, mas é permitido até 20 anos, ou seja, superior. O nosso prazo hoje já é mais benéfico do que o do transporte regular e também do transporte federal. Sem prejuízo, isso é só porque, como na verdade tinha sido feita essa referência à NTT, a gente quis pesquisar para vir um pouco mais informado, mas sem prejuízo, é claro, de ouvir os demais argumentos do setor, que eu acho que é muito importante. A gente, óbvio que não acho que não cumpre, nesse momento, a gente ficar fazendo uma análise legislativa das normas federais e estaduais, mas o que a gente viu é que, na verdade, a matéria é muito mais complexa do que parece. Eu não sei se vocês conseguem ver aí, mas existem normas da resolução da NTT que são muito mais gravosas que a nossa. Então, se a gente simplesmente pegar essa norma, a resolução da NTT, incorporar ela para o Estado de Minas Gerais, a gente vai acabar trazendo também normas muito mais rígidas. E aqui só um exemplo. No caso de cadastramento ou recadastramento, os veículos que tiverem qualquer multa, no caso federal, não pode recadastrar. Deu também não. Aí, na nossa legislação, o impedimento se aplica no caso de reincidência. E outras questões também que não cumprem aqui, mas é só para mostrar que a gente vai ouvir e que a gente vai, sim, levar, pesquisar com cuidado as especificidades da legislação federal e da nossa, para a gente ver como, de fato, é um tratamento que a gente vai conseguir compor todos esses interesses. Agradeço muito. Obrigado, secretário. Nós passamos a palavra para Anderson Tavares Abras, diretor de fiscalização do DR. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhores deputados. O nosso diretor-geral nos pediu que estivesse aqui presente hoje, pois ele não teve como comparecer. E quero registrar para vocês onde o DR entra nisso, qual que é a nossa missão, qual que é a nossa função. Em primeiro lugar, todos nós que compomos o Estado, a gente trabalha para a sociedade, buscando a segurança viária, buscando o equilíbrio do sistema de transporte, para que todos estejam os seus direitos preservados. E, nesse contexto, o DR tem um papel fiscalizador para se garantir que as normas vigentes sejam respeitadas. A nossa competência, nesse caso, é restrita à fiscalização. Como a doutora Mônica falou, nós seguimos a legislação estadual, em alguns casos, a legislação federal, que, inclusive, ela se aplica a todo o território nacional quando a gente está falando do CTB, que é uma competência exclusiva da União, como foi citada a faixa aí, da lei 13.855, que alterou o CTB, e ela passará a vigorar, ela já foi publicada, tem 90 dias para entrar em vigor, ela vale para todo o território nacional. Então, a nós, servidores públicos, nós que temos o papel de fiscalizar, cabe garantir o cumprimento da lei, pois essa é a nossa obrigação e a nossa função. Estamos aqui para ouvir, para subsidiar a secretaria com as informações que ela precisar, e passar também a visão da parte fiscalizadora, das limitações, das dificuldades que temos operacionais para isso, sempre frisando. O nosso trabalho é muito voltado para a segurança viária, para o direito de todos os usuários, que é o nosso objetivo. Obrigado. Obrigado. Quero registrar aqui a presença de João Afonso Baeta Costa Machado, chefe de gabinete do DR, Esley Silva Araújo, vice-presidente da Cooper Flash, José Melo dos Anjos, advogado e diretor de jurídio, departamento de jurídio da Fetro Minas, Paulo César, presidente da STT-RBH, Júnior Novaes, presidente da Associação Ataí-MG, Vilmar de Souza e Silva, diretor da Citramonte, Sindicato da Montagem Industrial de Minas Gerais. Passo a palavra ao senhor Abdielson Adir de Freitas, líder do movimento dos motoristas autônomos de Minas Gerais. Boa tarde a toda a mesa, boa tarde aos meus amigos que estão aqui presentes. Na realidade, eu gostaria de só acrescentar a respeito do tema, nós estamos com um tema bem mais amplo do que apenas 20 anos do veículo, ou os 20 anos que é exigido pelo DR. Aqui tem, em sua grande maioria, aqui os transportadores alternativos do Estado, que é hoje uma grande realidade. Eu vou estar... Sei que agora é apenas uma apresentação, mas, ouvindo as nossas ilustres autoridades que estão presentes, a nossa amiga Mônica, que estivemos ali, não é, Mônica? Em uma grande reunião. Ela fala a respeito da norma que nós temos que observar, as normas federais, e é uma coisa que o Estado de Minas não tem observado há muitos anos, principalmente a respeito da perseguição que existe hoje com os motoristas alternativos do Estado. Então, por exemplo, nós temos aí a Lei nº 19.445, que foi aprovada por essa Casa, que sequer, eu acredito que, com tantas pessoas capazes e competentes aqui, acredito que não passou pelo crivo da jurisdição, uma vez que ela vem afrontar diretamente a Constituição, no seu artigo 22, que fala exatamente sobre isso, sobre o transporte e sobre a questão do trânsito. Então, ele literalmente impune, aliás, ele pune literalmente os motoristas com uma norma abusiva. Bom, vamos lá à questão dos anos. Quando você, Mônica, fala a respeito da realidade que existe hoje na NTT, realmente o ônibus passa de seis em seis meses, mas é uma realidade distinta do Estado. Hoje, o transporte no Estado, em 40%, ele é feito pelos ônibus, sim, mas 60% dos transportes é feito por vans. Então, nós não podemos colocar dois pesos e duas medidas nesse caso. Então, ou nivela tudo, ou nós temos que realmente rever essa questão de conceitos. A questão do Anderson, diretor do DR, existe, Anderson, uma questão de perseguição. E aí eu digo com toda certeza, perseguição na fiscalização. Eu não vejo o DR, por exemplo, para grandes empresas de ônibus, como em Betim, a Santa Edivirgens, que sequer... Que sequer tem cumprido com a sua obrigação de empresário no que tange a impostos. Inclusive, se nós vamos entrar na questão de impostos aqui, que eu sei que é uma grande pergunta que vai surgir aqui na mesa a respeito do serviço prestado, hoje as grandes empresas têm o abono e até mesmo perdão de dívidas imensas, como aconteceu agora na Prefeitura de Contagem, que 12 milhões da empresa São Gonçalo foi perdoada. E os motoristas que estão aqui apenas com uma van são multados cinco, dez vezes, e tem muitas vezes os carros apreendidos. Então, existe uma questão aí de, literalmente, perseguição. Eu mesmo tenho dez anos que mexo com transporte, hoje atualmente não mexo mais, estou mais na área jurídica e também empresarial, mas nunca em dez anos eu vi um DR parar um ônibus. E isso, os ônibus andam lotados. Eu tenho vídeos no meu celular, que, se vocês quiserem, eu passo para vocês. Ônibus com parabrisa quebrado, ônibus lotado, e nem trocador tem. Pelo contrário, eu tenho uma pasta ali que eu gostaria de apresentar para o senhor a respeito da desmoralização do transporte público em Minas Gerais, que, inclusive, tem a cobertura pelo DR. E, por fim... E, por fim, eu quero apenas dizer das dificuldades para o cadastramento. Eu mesmo fui pessoalmente, e tem uma funcionária lá chamada Fátima, que todos aqui conhecem, Enfim, é uma educação fora do normal. A gente mesmo consegue conversar com ela de... Só um minutinho, pessoal. É uma educação fora do normal, como ela trata os cidadãos que pagam o salário dela lá, bem como os que estão pagando os salários de vossas excelências. Muito obrigado. Passo a palavra a Anivaldo José Soares Júnior, presidente da Associação das Empresas de Fretamento e Turismo no Estado de Minas Gerais. Senhor presidente, boa tarde. Eu cumprimento ao senhor e aos demais componentes da mesa, em especial ao deputado Cleitinho, que conseguiu essa audiência pública para a gente. E também, senhor doutor, os transportadores, fretados e alternativos aqui presentes. Eu fiz um breve relato aqui, que vou lê-lo, fica mais fácil do que... Senão já pode se perder no assunto. Desde a publicação do decreto 44035, barra 2005, editado e publicado pelo governo Aécio Neves, que tentando fazer justiça para os desfavorecidos em relação ao transporte fretado de turismo em Minas Gerais. Se hoje está instalado o carro do transporte fretado em Minas, é culpa pura e simples dos governos anteriores que sejam beneficiados dos favorecidos e dos grandes empresários, deixando micro e pequenos empresários de lado, talvez para acontecer o que acontece hoje em relação à maioria das empresas trabalharem com liminares, sem recolher impostos, sem gerar emprego, quase na clandestinidade, se a maioria já não estiver. Estamos aqui hoje unidos, mais uma vez, com esse novo governo, que é o que parece, e é a promessa de campanha dele, olhar para os pequenos, para os microempresários, para o empreendedor, e não só para os grandes que dominam o mercado há muitos anos, e até talvez sem permissões de linhas ou licitações fraudulentas. Estamos aqui exigindo o direito de trabalhar com nossas ferramentas, que não custam nada barato em relação a valores. De não sermos taxados como os clandestinos, pois, com a edição do referido e decreto acima citado, o governo simplesmente expurgou 85% das empresas de tratamento do sistema, exatamente por causa de suas exigências incabíveis. Não bastasse essas exigências, que relatarei à frente, digo agora, que o DR, como órgão executor, fiscaliza, multa, julga os recursos da mesa e cobra, ficando fácil em deferir qualquer recurso feito pelos autorizatários. As exigências que achamos descabidas são, por exemplo, idade dos veículos para transporte de passageiros de 20 anos. Sabe quanto custa um ônibus com 20 anos de uso? Em média, de 50 a 70 mil reais. Será que depois disso ele terá que virar galinheiro? A NTT, com a resolução 4777-2015, autoriza veículos com qualquer idade circular pelo Brasil e até o exterior, desde que depois de atingir 15 anos o mesmo seja submetido à inspeção veicular por órgão credenciada pelo Inmetro. Ou seja, não é idade que vai dizer se ele é bom ou ruim para trafegar. Os senhores sabiam que as historias feitas são filmadas e enviadas online para o contrário da NTT em tempo real? Ou seja, então, o que se pensar que se até hoje existe essa exigência de limitação, não é por questão de segurança, é sim por atenção de mercado. E tem outro detalhe, o próprio mercado vai expurgar aquele veículo do mercado quando o mesmo já não está dando o retorno suficiente para a empresa mantê-la em sua frota. Autorização com 12 horas de antecedência. Os senhores sabiam que se quiser alugar um veículo de imediato para uma viagem não é permitido? Isso porque o referido decreto exige que seja feita a autorização de viagens com 12 horas de antecedência. Se o cliente quiser viajar de imediato, o emprego de tratamento vai ser autorização de viagem, mesmo sendo cadastrada, correndo o risco de tomar multas pois está fazendo transporte clandestino ou então dispensar o cliente. Então o mesmo vai ter a empresa permissionária para alugar um ônibus e a mesma vai cobrar dele o valor de passagem, simplesmente virando o itinerário para a linha e travestindo serviços com o carro, com o carro cobrando pesos até 5 vezes maiores que a empresa de tratamento. Como se não bastasse tudo isso, contamos com o sistema de autorização de viagem arcaico e que é bem comum que está fora do ar, inviabilizando a obtenção de autorização de viagens. De igual forma, ocorre descadastramento de indivíduos das empresas em situações diversas, tais como, por exemplo, retirada do sistema por suposto vencimento de certidões, ainda antes do término da validade das mesas que é de dois anos conforme o decreto. Embora seja permitido o parcelamento de seguro, cuja contratação é imposta pelo dia de decreto e a norma estabeleça que o comprovante seja apresentado à fiscalização no momento da abordagem, os funcionários da CRG passaram a exigir que as autorizatárias apresentem mensalmente o comprovante de quitação das parcelas de seguro diretamente da CRG. Não bastasse se eventualmente deixar de incluir imediatamente no sistema a comprovação, ocasionando a devida suspensão de emitir o direito de autorização de viagens. Em relação ao tratamento de autorização junto à CRG, são poucos funcionários que trabalham nesse setor e talvez pelo acúmulo de serviços e falta de treinamento os mesmos dispensos aos autorizatários exatamente arbitrários e grosseiros. Vou citar um exemplo aqui, o juiz de fora hoje está sem funcionário para poder fazer emissão de autorização de ATF contínua, estão pegando o material, mandando para Leopoldino Barbacena, demorando de uma semana dez dias para retornar para o juiz de fora para depois passar autorização para o empresário. Porque a menina que trabalha lá que dá o sangue dela está de férias. Então, é uma situação bem difícil, bem constrangedora para o autorizatário que trabalha legalizado. Bloqueio no cadastro por motivo de multas. Ocorrendo a imposição de multas, deverá ser garantido o direito de presunção de inocência e o direito de ampla defesa, determinando que somente ocorra o bloqueio do cadastro da empresa no sistema por motivo de multas, após 30 dias contados a data do recebimento de aviso das multas a ser comunicado por e-mail ou carta registrada. Microempresa no transporte no Simples Nacional. Eu sei que não é parte do governo essa questão de tributação, mas eu quero deixar bem claro aqui o seguinte, que a aceitação por parte do DR não depende do governo federal, porque a NTT aceita qualquer regime de tributação a partir do momento que existe o KINAI para o transporte fretado e o DR já não aceita. Então, se, por exemplo, o fretamento que eu faço ele tem um KINAI específico para o transporte fretado, a NTT aceita aquilo ali. Então, eu posso ser enquadrado pela NTT no Simples Nacional, o DR já não aceita. E não está escrito no decreto também, não. Permitir que a empresa ou pessoa física arrende seu veículo a uma empresa cadastrada no sistema para facilitar a inclusão de trabalhadores no sistema e diminuir custos operacionais como imposta recolher por parte de uma pessoa que talvez só tenha um veículo. Separar os veículos que prestem serviço de fretamento e turismo com veículos de linhas permissionárias e do transporte escolar, pois tanto o escolar como os veículos de linha fazem o transporte para o fretamento e a travessia de linha ou escolar. Lembrando aos senhores que a resolução 4777-2015 da NTT é o modelo que nos basta para trabalhar nos legalizados. Lembrando às autoridades que aqui presentes que essa resolução é nível federal e nos dá toda a possibilidade para trabalho. Mais uma vez, eu repito, quem tem fome tem pressa. Resolvam nossas demandas junto ao governo com a máxima urgência, pois só assim voltaremos a produzir confiantes que estamos trabalhando para fazer um Estado democrático onde todos têm lugar ao sol. Em relação ao transporte alternativo que aqui está presente, espero que dê a palavra a eles, que eles realmente falem. Somos a favor de uma modificação nesse decreto para que tenham condições iguais de trabalho, iguais aos permissionários e incrementados pelo Estado, para acabar com a... para acabar com esse monopólio das grandes empresas, pois, pelo que me interei, houve uma venda de autórrogas das linhas como licitação e são poucas as empresas que estão em dia com seus parcelamentos. Ou seja, se o pagamento dessas parcelas tivesse vinculado o direito das linhas, doutora, às vezes estariam também trabalhando como clandestinas. Concorda comigo? Então, é uma situação bem constrangedora. Certo? Em relação ao que a senhora falou de 15 anos para as vans, no caso, pela NTT a micro-ônibus, eu acho que se realmente for haver uma adequação ao decreto 44-035 para nos permitir trabalhar com os nossos ônibus e vans, certo? Que seja também olhado para elas, pois, a mesma manutenção que se dá no ônibus se dá em uma van. E em relação aos 18 anos para o transporte regular, certo? Nós tivemos uma reunião com o Luiz Carlos Monti, na época, com o presidente do Sindipaz, eu não sei se hoje ele ainda é o presidente lá, ele falou que não ia fazer nada para nos ajudar e que a gente conseguisse ele ia querer. E na época, quando passou para 18 anos, ele conseguiu passar para a linha regular de 18 anos, certo? Então, assim, o protecionismo dos governos anteriores ainda continua para as grandes empresas, certo? Eu quero saber até quando isso vai continuar para que a gente possa ter a nossa liberdade de trabalho, diarar emprego e pagar imposto. Muito obrigado. Sr. presidente, por favor, se porventura eu posso ter uma réplica depois, no final, alguma coisa assim? Nós estipulamos uma metodologia aqui de trabalho da seguinte forma, os convidados apresentam, posteriormente os deputados, membros da comissão e os demais deputados terão seu direito à fala e aí depois, então, nós podemos, num momento final de finalização dos trabalhos, passar para uma réplica. agradeço ao senhor, muito obrigado. Convido Ana Carolina Maceu de Andrade, assessora jurídica do Sindicato das Empresas de Transporte Passageiro Metropolitano Sintran, a falar, a participar agora com a sua fala. Boa tarde a todos, boa tarde, deputado. Em nome do Sintran, eu queria agradecer a oportunidade de participar do debate, vou escutar as reivindicações e as ponderações de todos aqui presentes, e, se for o caso, ao final, farei minhas considerações. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Passo a palavra ao meu amigo, meu irmão, Gerson, Gerson Geraldo Cesar, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Transportes Rodoviários e Passageiros de Contagem. Bom, obrigado, presidente, Léo Portela. Em nome de Léo, eu cumprimento a mesa, e, comentando a mesa, eu não podia deixar de falar do meu amigo Irineu, lá da nossa cidade de Contagem, meu amigo, bom que você está aqui. Bom, gente, mais uma vez, é penoso, mas a gente está aqui defendendo uma regra, estava até conversando com o companheiro Nivaldo ali, porque, para nós, a nossa dificuldade, o qual deixar livre, isso é justamente isso, que nós defendemos hoje um trabalhador formal, hoje nós não temos lobby, nosso sindicato dos trabalhadores não temos lobby com a empresa, não. o nosso lobby é com os trabalhadores, a nossa defesa é os trabalhadores, entendemos que vocês também são os trabalhadores, mas, nesse momento, eu tenho que defender essa posição do ônibus, por quê? Aqui a gente pôde ver que quem vai pegar carona nisso? O coletivo vai pegar carona, porque hoje nós temos dificuldades, muitas doenças dos trabalhadores, muitas, problema de joelho, problema de tudo, de tanto ônibus velho que tinha, há cinco, quatro, seis anos atrás, em contagem, todos acompanharam, ônibus arrancando volante na mão do trabalhador, isso é empresa regularizada. agora, se nós lutamos, conseguimos chegar num patamar de 18, passar para 20, a gente retragir, voltar atrás, liberando isso, vocês podem ter certeza, favorecido não vai ser você, não vai ser ninguém, nós vamos ser prejudicados justamente por isso, o nosso trabalhador está morrendo, de tanto andar em ônibus velho, hoje nós temos em contagem lá o nosso prefeito, julgando pesado nesse sentido, de colocar ônibus novo, colocar ônibus novo, colocar onde? Se nós não temos um piso para ele rodar, nem quando tem, é o que eu disse aqui antes, ônibus perdendo volante na mão do trabalhador, hoje nós regularizamos, conseguimos regularizar a nossa preocupação, nós, como trabalhadores laborais, como trabalhadores reconhecidos, é porque nós temos uma convenção, nós lutamos para manter a nossa convenção assinada, onde tem plano de saúde, plano odontológico, conseguimos um salário justo, salário justo, a nossa dificuldade também é essa, companheiros, quando a gente fala que tem que vir aqui, não é confrontando um trabalhador com outro, não, como foi feita em contagem a questão do perueiro, que foi uma luta de trabalhador com trabalhador, e os de cima se saem bem, então nós temos que entender isso, cada um luta pelo seu espaço, hoje nós estamos aqui defendendo o nosso espaço, defendendo, não que contra que vocês, que legalize vocês a trabalhar, mas nós temos preocupação sim, sabe, meu presidente, e comissão, de vocês deixarem isso livre, eu não sei onde nós vamos parar com isso não, mas companheiro, eu estou dizendo é isso, eles vão aproveitar, vão pegar carona, não é só linha municipal, eu estou tratando aqui não só de linha municipal, eu estou tratando é o que eu estou dizendo para você, estou aqui representando a Fetrominas, que são 40 sindicatos filiados à Fetrominas, e o sindicato rodoviário de contagem, de passageiro de contagem, então o que eu digo para vocês, a minha preocupação é essa, não abrir uma guerra de trabalhador com trabalhador, de forma alguma, eu queria que vocês entendessem isso, deixar isso claro para vocês, e eu vou defender os meus trabalhadores sempre, sempre, e mais uma vez, a gente sempre gosta de colocar isso em tempos difíceis, tempos difíceis de mudança de Zema, de mudança de Bolsonaro, data vista que Bolsonaro só faz coisa para prejudicar os trabalhadores, e nisso vem isso tudo aí, então a gente tem que ter preocupação com isso sim, e nós estamos preocupados com isso, de legalizar, deixar isso livre, tá? Tá, companheiro, eu não estou discutindo isso, é o que eu estou falando, eu ia falar isso com vocês, se eles pagam regularmente bem, se não pagam o nosso trabalhador, nós pagamos, se não pagam, a nossa preocupação contra o sindicato dos trabalhadores é com o trabalhador, é com o trabalhador, porque se deixar de cumprir uma coisa dessa, de uma convenção garantida, nós vamos parar a empresa, então é isso, eu queria deixar esse regado dos trabalhadores, legalizar, dos trabalhadores de empresa, de transporte, nesse sentido, eu tenho preocupação de deixar livre, tá, a palavra disso, obrigado, gente. Obrigado, companheiro Gersão, passo a palavra a Rony Franco, presidente da Cooperativa de Trabalho e Desenvolvimento Sustentável dos Vales Mucurí, de Aquitinhonha. Eu quero cumprimentar o presidente da mesa, quero cumprimentar o deputado Celinho, deputado Cleiton, Azevedo, inclusive o Cleitinho foi uma solicitação nossa, uma visita que ele teve na cidade de Teófilo Ottoni, para que a gente abrisse esse debate a nível de Estado, que eu acho que o que nós estamos passando lá no Vale do Mucurí e no Vale de Aquitinhonha, primeiramente, quero apresentar a você, sou presidente de uma cooperativa de transporte lá na região, na cidade de Teófilo Ottoni, representando o Vale do Mucurí, o Vale de Aquitinhonha, e eu acredito que essa luta que nós estamos tendo lá de dificuldades junto ao órgão DR, principalmente, para que a gente trabalhe regular a nossa luta desde o momento que nós abrimos a cooperativa em discussão com a classe, foi colocar todo mundo trabalhando de forma legal, mas a gente encontra por parte do governo do Estado uma imensa dificuldade para isso, tanto na questão do que eles chamam de transporte alternativo, e aí a gente abre uma discussão muito grande nesse sentido, porque eu acredito que os diretores que são nomeados lá para a região desconhecem a realidade do Vale do Mucurí, do Vale de Aquitinhonha, são diretor de outras regiões nomeados para ir para lá, e, infelizmente, a gente passa essas dificuldades relativa à fiscalização. E inúmeras cidades em torno de Teoflotone não têm a acessibilidade das empresas que têm a concessão pública. inúmeras cidades, se não fossem o transportador autônomo de passageiro, infelizmente, os habitantes das cidades, das comunidades, dos povoados, ficariam sem poder ir e vir para tratar de saúde, para comprar, para comercializar, e esses trabalhadores fazem esse trabalho. Há mais, tem uns lá que há 30 anos, e, infelizmente, são tratados como bandidos por parte dos agentes do DR. Depois que nós criamos a cooperativa e buscamos e buscamos meios e estou tendo uma dificuldade tremenda e olha que eu tenho tentado reunir com o diretor do DR, reunir com os agentes do DR, mostrando para eles claramente os nossos objetivos lá. mas, infelizmente, nós temos essa dificuldade por parte da regional da 28ª lá em Tioflatone. E, fora os casos de abuso que acontecem. Inclusive, eu protocolei aqui hoje na comissão e, ontem, protocolei no Ministério Público uma representação em cima desses casos que estão acontecendo lá em Tioflatone, na nossa região. Tem as filmagens, tem as fotos que vocês podem comprovar. Inclusive, detectamos, através do nosso jurídico, funcionários que estão fiscalizando veículos, que não é funcionário de estar em pista fiscalizando veículo, é funcionário de estar no trabalho interno, exercendo outro tipo de função. Estão fardados, notificando veículos em rodovia. E outro grave problema que aconteceu. Nós temos, no primeiro passo nosso, é uma linha de diálogo. E lá, no município de Tioflatone, nós buscamos um diálogo junto ao Poder Executivo Municipal e junto ao Poder Legislativo. E tantos esses dois poderes, e nós não temos uma lei municipal que especifica a regulamentação desse trabalho lá. o que é que o município hoje emite dentro do município para que o trabalhador exerça a sua função. É um alvará municipal. É o que credencia e dá liberdade do trabalho dentro do perímetro municipal. E eu, há 90 dias, fiz um ofício ao DR. Por quê? Porque mesmo os veículos emplacados dentro do município de Tioflatone, com o destino do distrito ou da comunidade rural ao centro do município de Tioflatone. O DR vem fazendo notificações dentro do perímetro municipal. Inclusive, filmagens nós temos dentro da área central do município. Então, é um caso absurdo que está acontecendo lá. Eu quero deixar aqui esse comunicado da diretoria do DR aqui em Belo Horizonte. Não sei se vocês estão tendo esse conhecimento, mas é o que está acontecendo na nossa região. E o nosso trabalhador está sofrendo, porque tem pessoas que têm algumas outras condições para sobreviver, mas tem a maioria de vocês que estão aqui e dos nossos trabalhadores lá, dependem desse trabalho para sobreviver, para pagar sua água, pagar sua luz, comprar sua feira, comprar o remédio para seu filho. E, infelizmente, o Estado tem em pagar os impostos para o governo, que é o que nós estamos querendo. Quando nós montamos esse sistema lá, a nossa linha de abertura e de diálogo é para que a gente se organize, que o governo nos oportunize, nos dê oportunidade para que a gente regulamente e não tire 80 pais de famílias de trabalhar na região do Vale do Mucuri. E eu tenho gritado isso lá para que o Mucuri reaja diante disso, para que as nossas autoridades, principalmente a nível regional, reajam diante disso, porque isso não vai apenas causar um desemprego só para os trabalhadores do transporte, mas vai causar um impacto econômico, principalmente para a cidade de Teoflotone, que é uma cidade polo do Vale do Mucuri. Então, entra uma questão social, entra uma questão econômica, e a gente pede ao governador do estado de Minas Gerais, que, inclusive, é empresário, tem empresa na nossa cidade de Teoflotone, foi muito bem votado na região do Vale do Mucuri, foi muito bem votado em Teoflotone, para que ele olhe com a reflexão maior nessa questão da nossa realidade, porque, se parar hoje o trabalho do transporte autônomo de passageiros, eu tenho certeza que vai ser muito desemprego para a região do Vale do Mucuri, para a nossa cidade de Teoflotone, e aí entra uma responsabilidade muito grande do governo do estado em cima disso. Então, tem algumas questões que dificultam muito a gente trabalhar. Para a gente tirar um ATF, por exemplo, para fretamento, você tem uma dificuldade muito grande, porque você tira ela agora, imediata, mas ela só passa a prevalecer 12 horas depois. Se eu precisar fazer um frete, hoje eu não consigo mais. se um trabalhador chegar para mim meio-dia e quiser fazer um frete sete horas da noite, ele não pode ir, ele só pode ir depois de 12 horas em diante. Essa é uma grande dificuldade que nós temos para o trabalho de fretamento. Outra questão, que é uma da questão abordada aqui pela comissão, é a questão do ano do veículo. E, como já disse aqui o nosso companheiro ali, é uma dificuldade muito grande, porque vocês imaginam um ônibus de 20 anos, ele custa em torno de 70, 60 mil reais. E uma coisa que eu não entendo do DR, porque se um ônibus vai a uma empresa que é devidamente credenciada pelo Inmetro e faz uma vistoria técnico-veicular nesse veículo e consta que esse veículo tem condições para poder rodar e trafegar em rodovias, como você chega lá no DR e o DR não aceita esse cadastro? Então, por se tratar de um decreto estadual, eu acredito que o governo pode repensar essas posições, aí é uma questão jurídica de vocês, mas repensar essas situações. Mas é um decreto, então, acho que o governador pode discutir isso aí, pode olhar com um olhar mais firme em cima dessa questão, para que a gente consiga esses detalhes, a gente consiga resolver. Mas o problema da nossa região, como eu já disse aqui, é muito grave. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, a cidade de Carlos Chagas. Carlos Chagas, se eu não me engano, é 80 ou 100 quilômetros de Teoflotone. E Carlos Chagas não tem uma linha específica da aviação Rio Doce, que é concessionária da região. Por que não tem uma linha lá? Caturgi não tem uma linha específica? E demais e demais outras cidades do Vale do Mucuri. E aí, quando o trabalhador autônomo coloca essa linha lá para atender as demandas dos habitantes daquela determinada cidade, daquele determinado distrito ou povoado, infelizmente, ele é barrado pela fiscalização do DR, principalmente o DR. E aí acontece tudo isso que eu estou falando com vocês aqui, que inclusive foi feita a representação aí, e eu queria pedir ao Celinho, principalmente, e ao deputado Cleito, e ao presidente dessa comissão, para que olhe com um olhar de carinho mesmo em relação a isso, porque é atos absurdos que estão acontecendo na região do Mucuri, na região de Teoflotone, na 28ª regional do DR. infelizmente, eu gostaria de estar aqui hoje parabenizando, parabenizando o atendimento, parabenizando as ações que são feitas, porque a gente respeita as autoridades, nós não estamos desrespeitando as autoridades, mas eu sempre digo que desde que você venha com a forma correta de agir, as autoridades também têm que nos respeitar. Então, nós queremos, sim, por parte do DR, por parte do governo do Estado, por parte da Polícia Militar, respeito com o trabalho que nós estamos fazendo lá e que, pelo menos, nos atenda de qualidade, com o atendimento que é do serviço público, porque nós estamos tendo essa dificuldade lá em Teoflotone. Muito obrigado, agradeço a todos vocês e agradeço ao Cleitinho por abrir esse debate que é de fundamental importância para nós. lembrando que, dia 8, agora, é um prazo final em relação a essa lei federal, 13.855, e que essa lei vai nos prejudicar muito com a lei federal. Mas que o Estado, sim, pode intervir nisso aí, intervir para que nós busquemos uma solução, uma alternativa para os nossos trabalhadores, transportadores, aqui da nossa região do Vale do Mucuri, do Jequitinhonha, e os trabalhadores do Estado de Minas Gerais. Passo a palavra a Zaira Carvalho Silveira, assessora jurídica do Sindicato das Empresas de Transporte Passageiros do Estado de Minas Gerais, representando Luiz Carlos Gontijo, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte Passageiros do Estado de Minas Gerais. Está ouvindo? Ilustríssimo senhor deputado Léo Portela, na pessoa de quem cumprimento os demais presentes da mesa, e boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu agradeço a oportunidade de estar participando desse debate, porque mostra uma visão sistêmica do transporte. E, no momento, eu me reservo no direito de falar depois das manifestações se houver necessidade. Obrigada. Agora, então, para encerrar a participação dos convidados, eu passo a palavra para a Ivang Maranhes Batista, representante dos Vanzeiros de Minas Gerais. Boa tarde a todos. Boa tarde à mesa. Eu queria, primeiro, pedir a atenção da mesa aqui, Celinho, Cleitinho, todos vocês aí que são deputados, quantas vezes, ao final de uma eleição, quantos foram bater na sua porta pedindo emprego? Agora, aqui na frente, não tem ninguém pedindo emprego. a gente está pedindo a oportunidade de trabalhar legal. Não tem ninguém pedindo emprego aqui. A gente quer ter a oportunidade de pagar, recolher os nossos impostos e trabalhar, sair de casa, deixar esposa, filho e trabalhar com certeza que a gente vai retornar sem medo de fiscalização. Eu sou mais do lado do fretamento, mas apoio muito o... Aqui somos todos irmãos, é uma categoria só, todo mundo junto. O DR tem várias coisas. O decreto do DR de 2005, nós estamos em 2019. Quanta coisa que já se modernizou. Já se foi criado o MEI, Microempreendedor Individual. Aí você compra um Havan, quem acha que comprar um Havan é difícil, a parte mais fácil que tem é comprar uma Havan. Aí você chega lá no seu contador e vai pedir, eu preciso de abrir uma empresa para me trabalhar legal, não quero ser clandestino, quero trabalhar legal. Aí ele, você é pequeno, vamos abrir um microempreendedor. Aí você chega no DR, não pode. Você não pode trabalhar como microempreendedor. Como assim? Você está legalizado em todo o território federal e o DR te fala que não pode? Como que não pode? Aí você quer ser um pouquinho melhor, você quer ser... o Simples Nacional não pode. Como assim que não pode? Na NTT pode. Federal e estadual não pode. Tem que rever. O DR precisa de uma atualização de preferência, ouvindo um pouco a nossa categoria, que nós somos afetados diretamente por eles. Essa lei tem que ser modernizada, tem vários pontos. Quem trabalha com transporte intermunicipal de estudante, você vai pedir... O nosso amigo Nivaldi já citou o exemplo que lá em Viz de Fora está demorando de cinco a dez dias para liberar a TF contínua. Nesse período, você trabalha clandestino. Você já levou toda a sua documentação para o DR e você ainda é clandestino? por que não se cria uma TF provisória, qualquer coisa, algum documento te falando? Emitir no site. Isso é modernidade. Isso é internet. É simples. Confere o documento do carro. Se o motorista está apto, se o carro está apto, emite uma TF de 30 dias, você vai poder trabalhar com seus alunos. Imagina, Cleitinho, nós levando um aluno para a faculdade, que já está muito difícil conseguirmos o aluno. aí a fiscalização do DR te para e prende o seu carro, porque você está sem documento e o seu documento está dentro do DR. Como é que pode uma situação dessa? Então, é modernidade, tem que modernizar. Tem vários pontos do decreto 44.035 de 2005. Tem 14 anos que tem que ser revisto. É muita coisa que tem que ser ouvido o povo. O Nivaldo já falou bastante coisa, não vou ficar tomando muito tempo, mas tem que ser revisto esse decreto. O MEI tem que ser aceito. É legal. Você está recolhendo imposto, você tem o CNPJ, você é CNPJ. O DR não pode discriminar qual o CNPJ que ele quer. A gente quer pagar imposto. Aqui não tem nenhum vagabundo, aqui é tudo trabalhador que quer recolher imposto. Muito obrigado a todos aí. o deputado. então, está encerrada a participação dos convidados e eu passo a palavra por ordem de inscrição aos deputados, membros dessa comissão, primeiramente, ao deputado, Cé Lindo, se trouxeram. Quero aqui cumprimentar a todos aqui da mesa, cumprimentando o presidente dessa comissão, deputado Léo Portela, deputado também, membro da comissão, deputado professor Irineu, cumprimentar também com muita alegria o deputado Elismar Prado, presente, o deputado Guilherme, e fazer uma saudação especial ao deputado Cleitinho, autor dessa audiência pública e, ao mesmo tempo, parabenizá-lo pela iniciativa. Cumprimentar todos os demais convidados, representantes do governo, representantes dos sindicatos das empresas e representantes aqui do sindicato dos trabalhadores, da categoria dos trabalhadores, tanto autônomos como também trabalhadores com vínculo empregatício que compõem essa mesa. Eu gostaria de fazer algumas considerações, presidente, e, ao mesmo tempo, fazer alguns esclarecimentos que eu acho que é muito pertinente. Primeiro, saudar de forma especial essa plateia. E aqui a gente precisa destacar uma coisa. Todos aqui presentes são trabalhadores e trabalhadoras. Não tem distinção aqui dentro. Não tem distinção. A grande diferença que nós temos hoje nesse auditório e participantes dessa audiência é que nós temos uma categoria que ela é ligada e representada para a CLT com vínculo empregatício e empregado de empresas e outros autônomos. e a gente tem que deixar muito claro que todos, sem distinção, precisam serem respeitados. Respeitados porque merecem. Porque, se estão aqui preocupados, cada um tem a sua razão e cada um tem as suas justificativas e ponderações do porquê presente nessa audiência pública. Isso é muito bom a gente destacar. Antes até de poder fazer mais comentários, a gente gostaria mesmo para poder fazer uma contextualização se você ver o segmento de transporte coletivo de passageiro, tanto municipal como intermunicipal como interestadual aqui de Minas Gerais ligado às empresas de transporte, nós reconhecemos que nós temos 60 mil trabalhadores hoje com vínculo empregatício. Mas também nós temos que destacar essa categoria dos autônomos, que são os alternativos que são do fretamento, também é uma categoria significativa em Minas, e que precisa também ser ouvida, porque as informações que eu obtive do DR, nós temos hoje quase 4 mil trabalhadores hoje na ativa, nós temos hoje quase 25 mil veículos cadastrados no DR e até o presente momento, este ano, o DR já emitiu mais de 74 mil licenças para que esses trabalhadores fizessem o transporte coletivo de passageiros. Outra questão que eu quero deixar aqui ressaltada, e aqui eu quero também deixar muito destacado, e nós precisamos deixar essa casa muito clara, porque a casa é democrática, a casa respeita, e nós temos aqui o espaço do diálogo, aqui nós não temos clandestino, nós temos hoje trabalhador e trabalhadora, e nenhum de nós somos a favor de apoiar clandestino, que trabalha na ilegalidade, porque todos vocês aqui presentes estão aqui lutando, porque trabalham dentro da legalidade, legalidade é importante se destacar, vocês trabalham sob um decreto, e procuram respeitar o decreto, agora se tem outras pessoas que estão trabalhando de forma clandestina, desrespeitosa à lei, esse verdadeiramente tem que ser punido, a gente tem que separar essa situação, segundo ponto, eu gostaria de registrar que a audiência pública tem um propósito, o propósito de que? De discutir a média, o tempo de frota, de veículo, qual que é o período máximo que eu posso dirigir, usar o veículo para um transporte passageiro? Nós temos dois sistemas, aquele que está legalizado, que é as empresas, e também os autônomos que estão legalizados pelo decreto. Nós temos aí a permissão de 20, como já foi colocado pelo Estado, outro pelo ANTT, 15 anos, eu, como deputado estadual, defensor de trabalhador, eu sou defensor, sabe de quanto? Eu sou defensor que não tenha transporte, que o transporte coletivo de passageiro, a idade mínima de uma frota para transportar a sociedade, respeitando a sociedade, deveria ser, no máximo, de cinco anos, para poder dar condição à sociedade de segurança. Agora, o que nós temos que cobrar aqui nessa audiência pública e destacar é a responsabilidade dos governos, governo federal, governo estadual, governo municipal, para fazer políticas públicas que possam garantir a vocês financiamento para comprar veículos de forma a prestar um serviço de qualidade. Essa situação de adequar média de idade com 15, com 20, eu entendo que é necessário fazer vistoria, mas eu também sou defensor da modernidade, eu sou defensor da qualidade, e se eu quero qualidade, eu quero uma frota quanto mais nova, melhor, para que a sociedade possa ter segurança, porque profissionais vocês são, e nós temos que destacar isso aqui de forma muito veemente, de forma transparente, de forma imparcial, e eu não estou aqui defendendo o lado A ou o lado B, eu estou defendendo todos vocês e a sociedade, e eu, como deputado, tenho que cobrar isso do governo federal, do governo estadual. vocês hoje enfrentam problemas na realidade, enfrentam e nós sabemos, como os trabalhadores com vínculo empregatício também enfrentam dificuldades hoje para a prestação de serviço, porque nós temos um sistema de mobilidade urbana que está falido, um sistema de mobilidade urbana que está no sistema mais precário de tudo que nós já vimos, congestionamento do trânsito, frota velha, as pessoas, eu tive aqui quando eu cheguei na Assembleia, fiz uma audiência pública nessa casa com os trabalhadores, com o povo de Ribeirão das Neves, onde nós tivemos aqui presença de declaração de motorista que o volante do ônibus estava saindo na mão dele, assoalho de ônibus soltando com buraco, isso melhorou, nós estamos cobrando os investimentos e é o nosso papel de cobrar esse investimento por parte do governo. Então, aqui, a gente precisa destacar que é bom entender as reivindicações de vocês. E as reivindicações de vocês, eu acho que são necessárias e merecido o quê? Merecido o diálogo. E eu quero propor ao governo de Minas Gerais a Secretaria de Obras, a CINFRA, Secretaria de Infraestrutura, que é o poder concedente do transporte intermunicipal. e aqui no nosso estado, de um município ou outro, que eles possam fazer um grupo de trabalho, um grupo de estudo para ouvir vocês, nas reivindicações de vocês. E que, muitas das vezes, é justa. Eu estou aqui, Cleitinho, observando, eu estou aqui analisando, depoimento e a verdade. Nós sabemos, e nós não vamos tampar o sol com a peneira, o DR, o Departamento Estadual de Rodagem, que faz esse trabalho de fiscalização, hoje falta servidor público. Está faltando servidor público. E como nós podemos modernizar, a internet está aí para poder acelerar, para poder dar mais condição de atendimento no serviço de todos vocês. É importante. Agora, isso de uma forma respeitosa, porque, do mesmo jeito que eu entendo, as questões levantadas pelo setor de cooperativas, autônomos, liberal, eu também entendo do outro lado. Quando você vai ouvir os trabalhadores e ouvir o sindicato patronal, nós estamos vivendo uma situação difícil, onde hoje o sistema concorre com o quê? Concorre com Uber, concorre com mototax, concorre com outros aplicativos, concorre com todo o sistema. e isso está fazendo o quê? Geração de desemprego de trabalhadores hoje com carteira assinada. Nós precisamos entender. Agora, a responsabilidade, isso é de quem? A responsabilidade é do Estado. E o Estado tem que ter essa capacidade de ouvir, de entender cada reivindicação de cada um, de cada lado, e encontrar o equilíbrio, o equilíbrio para não tirar o sustento de vocês, pais de famílias. porque todos vocês são pais de famílias e merecem esse respeito. Nós temos que defender, com certeza, de forma equilibrada, de forma imparcial, todo o sistema. E a gente tem que preservar aqui o bem maior. O bem maior, além de vocês, trabalhadores e trabalhadoras, é a sociedade. A sociedade precisa ser respeitada. E se a gente vai para a rua conversar com o povo para saber deles como é que eles avaliam o sistema, muitas das vezes os posicionamentos são muito de forma negativa. E não por culpa do motorista, do cobrador, não por culpa de vocês, mas eu observo que os motoristas, proprietários de vans, que os proprietários de transporte escolar, de fretamento, estão aí fazendo um serviço que colocam um ar-condicionado, colocam um Wi-Fi, colocam a televisão, colocam tudo no carro para dar mais condição para ter essa oferta de trabalhar. mas nós precisamos entender cada reivindicação. Eu recebi aqui, deputado Léo Portela, de um representante de vocês, onde ele me deu um documento onde tem oito reivindicações de vocês. Essas oito reivindicações, se o Estado escuta e ele tem a capacidade do diálogo, nós vamos marcar um grupo de trabalho, o Cleitinho, para poder fazer esse debate e ver o que é possível flexibilizar, o que não é possível flexibilizar. ouvindo todos os lados, ouvindo a empresa e ouvindo vocês do segmento de fretamento, de transporte alternativo. Mas eu deixo muito claro, eu, antes de entrar nessa casa aqui de ser deputado, eu fui eleito em 2010. Eu, antes de estar nessa casa, eu presidi um sindicato dos trabalhadores em transporte rodoviário. E eu me orgulho muito de carregar um nome, um nome que é Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários. E eu defendo trabalhador e eu defendo vocês de transporte alternativo, porque é trabalhador e trabalhadora. Agora, de forma nenhuma, eu não falo, não sou demagogo, eu não falo nada para agradar o ouvido de ninguém, eu falo para ser a verdade e ser posta. Eu não defendo o transporte ilegal, eu não defendo o transporte clandestino. aí nós temos que buscar quem está ilegal para vir buscar trabalhar na legalidade. Nós temos que cobrar a legalidade de todo mundo e nós não podemos permitir que isso aconteça por falha do Estado, por falha do município, por falha do governo federal. Nós sabemos que o governo federal aprovou uma lei agora, essa lei que foi colocada pelo companheiro lá do Mucuri, a lei de 13.855, que simplesmente alterou agora de grave para gravíssima e agora, se você estiver trabalhando na ilegalidade, o que vai acontecer? O seu veículo é removido, é removido. Nós não podemos discutir, gente, nós não podemos discutir, e eu acho que não foi o propósito do Cleitinho, não, nós não podemos discutir ilegalidade. Agora, se tem que corrigir os fatos que não permitem o serviço acontecer, nós temos que ouvir o que está acontecendo e ajustar. Agora, tem limite para todos? Tem que existir. Nós vamos ouvir, vai ter espaço para vocês falarem, mas a gente tem que ser verdadeiro, a gente não pode ficar escondendo. Enquanto o Léo Portela, que é o deputado, presidente dessa comissão, que é a comissão de transporte dessa casa, como é o professor Leu, como é o Lismar, como é o Cleitinho, como é o deputado Guilherme, nós não estamos aqui para contar mentira, nós estamos aqui para defender o que é bom para a sociedade, o que é bom para os trabalhadores e para os trabalhadores. Deixo aí, presidente, o nosso pedido, que a CEINFRA, na pessoa do secretário Marco Aurélio, possa estabelecer um grupo de trabalho, um grupo de estudo, para ouvir vocês, para que a gente possa ser bem propositivo com o desdobramento dessa audiência pública apresentada pelo companheiro Cleitinho. Muito obrigado a todos. Obrigado, deputado. Cé lindo, se entrou o céu. Eu informo aos participantes dessa audiência pública que, após a participação dos deputados, nós abriremos ao público em geral para que se manifeste também no microfone. Então, eu vou abrir por ordem de inscrição para que cada um de vocês tenha acesso ao seu microfone e possa também oferecer aí a sua opinião. Afinal de contas, é uma audiência pública para que o público participe. Agora eu passo a palavra por ordem de inscrição ao deputado professor Irineu, vice-presidente dessa comissão. Boa tarde a todos. Quero, de maneira muito especial, aqui, cumprimentar cada um de vocês, trabalhadores, que estão aqui nesta tarde. Cumprimentar o presidente da comissão, deputado Léo Portela, deputado Celinho. Cumprimentar aqui meu amigo Creitin, que, de maneira muito importante, apresentou esse requerimento para essa audiência pública. Deputado Guilherme, deputado Elisma Prado, representante aqui dos sindicatos, representante do governo. Olha, gente, esta casa é uma casa democrática. É aqui, é a partir daqui que a gente começa a encontrar as soluções para os problemas. E, neste ano, nessa legislatura, o deputado Léo Portela e nós estivemos aqui em várias audiências públicas, já buscando entendimento para mediar os conflitos. E acho que é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. e disse muito bem o deputado Celinho quando ele disse o seguinte, que nós, aqui nesta casa, nós vamos defender o trabalhador, seja ele de que lado estiver. Nós vamos defender o trabalhador. Nós não podemos permitir, deputado, que o país com mais de 13 milhões de desempregados, que nós demos a nossa contribuição para aumentar esse número de desempregados no país. Nós precisamos de ajudar a reduzir esse número de desemprego que esse país tem. as pessoas não podem ficar à margem da sociedade. Então, eu acredito que nós estamos no lugar certo para poder fazer esse debate e buscar esse consenso, buscar esse entendimento. Entendo que o DR tem as suas dificuldades também por questões que já foram colocadas aqui, mas as legislações elas têm verdadeiramente que ser aprimoradas. E é o que nós estamos também fazendo nessa casa nesse ano de 2019. Já alteramos várias legislações aqui para atender melhor os serviços que o cidadão mineiro precisa ter. E não tenho dúvida que essa ideia, essa proposta de se criar um grupo de trabalho com a presença de todos vocês, com a presença das empresas de ônibus que são importantes no município e no Estado também, com a presença das pessoas que precisam trabalhar dentro da legalidade. Nós vamos encontrar um melhor caminho para achar essa solução e conseguir, como disse o representante aqui lá do Vale do Mucuri, região que nós admiramos muito e respeitamos muito. Tem cidade que não tem o transporte, o transporte, por que então que não poderá ser? Qual que é a dificuldade? E em Minas Gerais tem tantas cidades assim, tem tantos distritos assim. Então eu acho que é uma questão de boa vontade, é uma questão de realmente achar o meio termo de forma que ninguém saia prejudicado, que os trabalhadores de carteira assinada não tenham seu prejuízo e que as pessoas do fretamento, do transporte alternativo também sejam contemplados dentro da legislação. Gostei muito quando alguém falou do microempreendedor individual. Se o país foi criado, a possibilidade de ter o microempreendedor é porque nós precisamos desenvolver nesse país, gente, o empreendedorismo. Nós não temos as empresas hoje, não tem lugar para colocar todo mundo trabalhando. Então o brasileiro e o mineiro, sobretudo, ele é empreendedor nato. E o empreendedor, sobretudo esse pequeno, gera muito emprego. Então eu acho que esse é o caminho que essa casa vai propor fazer e tenho certeza que essa comissão está pronta para ajudar, para entrar nesse movimento e achar a solução sem conflito, sem briga, sem nada. Buscando entendimento entre todas as partes para que todos no final sejam contemplados e saiam beneficiados. Então contem comigo, contem com essa comissão, tenho certeza que vamos estar juntos nessa caminhada. Muito obrigado a todos. Obrigado, deputado. Professor Irineu, eu passo a palavra ao deputado Guilherme da Cunha. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, senhoras, senhores aqui presentes, boa tarde, deputado Leitim, e parabéns pela iniciativa de propor essa audiência pública, trazer esse importante tema para a discussão. Boa tarde, a subsecretária Mônica, com quem tive a alegria e a honra de dividir os bancos escolares na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu gostaria de fazer uma ponderação na qualidade de alguém que é do partido do governador, alguém profundamente comprometido com o sucesso desse governo. Poucas coisas, pouquíssimas coisas, poderão contribuir mais para o sucesso do governo Romeu Zema quanto dar mais liberdade para essas pessoas trabalharem, produzirem, trabalharem, produzirem, gerarem emprego e renda, oferecendo serviços que a população deseja consumir e tem consumido. A gente entende que a regulação é um aspecto muito delicado da atividade governamental e que ela deve ser feita sempre com um olhar muito atento para a segurança. mas a gente não pode usar a segurança como uma desculpa para a criação de barreiras de entrada e a gente tem que analisar muito detalhadamente cada uma das regras que são impostas. A audiência que hoje se destina a gente discutir limite de idade para os veículos que vão ser utilizados no transporte. Isso tem a ver, sim, com segurança. É razoável. Mas não é razoável que se exijam idades diferentes para um transporte interestadual, que normalmente é mais longo e exige mais do equipamento do que para um transporte intermunicipal. Isso não é razoável. Mas, principalmente, eu queria que, além simplesmente da discussão da idade da frota, eu queria entrar em outras partes da regulação que hoje limitam a atividade de frete e que nada tem a ver com segurança. São meras barreiras de entrada que impedem que essas pessoas trabalhem para defender, eventualmente, as concessões monopolistas feitas pelo Estado em algumas linhas. E aqui eu vou destacar alguns pontos. E aqui eu gostaria de destacar alguns pontos. E peço, até a gentileza da equipe de governo, se eu puder anotar, para que depois a gente possa dar sequência a isso em discussões mais técnicas, que seriam, na atual legislação, decreto 44.035, vem uma definição do que seria o frete contínuo. e ele vem limitado a um grupo de passageiros que seja de uma mesma empresa ou estudantes de uma mesma faculdade. Isso não é razoável. Isso não tem nada a ver com segurança. Isso é só barreira de entrada. Por que não vizinhos possam se organizar para fazerem um fretamento eventual de pessoas que moram no mesmo condomínio e desejam ir todos, por exemplo, ao centro da cidade? Por que a gente não permite que pessoas que eventualmente desejem fazer percursos com alguma regularidade não possam se organizar e contratar um serviço de transporte privado que escapa a regulamentação, inclusive, do que é a concessão pública? Não faz sentido isso. Isso aqui é barreira de entrada. Isso não pode continuar. Há uma outra questão, ainda no artigo 2º, não mais inciso 5º, mas agora o inciso 7, que fala sobre o frete eventual praticado, frete de passageiros praticado de forma eventual. E ali há uma exigência de que seja praticado o grupo fechado, inviabilizando a troca de passageiros. O que acaba determinando, por vias indiretas, o chamado circuito fechado, que não está previsto na nossa legislação, mas que é exigido pelo DR. Que é exigir que o mesmo grupo que foi, volta. Que exigência absurda é essa que nada tem a ver com segurança, que é impedir que uma pessoa queira apenas ir? eu entendo que a gente normalmente fale sobre o direito constitucional de ir e vir, mas eu adoraria que houvesse o direito de apenas ir. E aqui a gente está tratando disso. Se o grupo tem que necessariamente ser fechado, significa que você não pode ter troca de passageiro para a volta, porque a legislação já começa errando quando determina que o frete vai ser de ida e volta. Mas não pode ter o grupo de passageiro diferente para a volta. Isso nada tem a ver com segurança. Isso é mera barreira de entrada. Isso joga todos esses trabalhadores para a ilegalidade. E isso é errado. A gente continua com a exigência... A gente continua com a exigência, no mesmo artigo segundo, inciso 7, de uma finalidade turística, cultural, recreativa, religiosa ou assemelhada para que um grupo de pessoas possa contratar um frete. Eu adoraria que as pessoas pudessem contratar um serviço de transporte porque têm interesse em transporte. E não porque têm interesse em turismo, ou porque têm interesse em religião, ou porque têm interesse em cultura. Quem contrata serviço de transporte é porque está interessado no transporte mesmo e que cada um tem a sua finalidade. Isso é irrelevante. A única coisa que precisa ser comum a esse grupo é o desejo de ir de um ponto A para um ponto B na mesma data, no mesmo horário. Todo o resto é barreira de entrada. E, de barreira de entrada em barreira de entrada, a gente acaba esbarrando na exigência constante do artigo 8º, parágrafo 2º, que é a exigência do cadastro com 12 horas de antecedência deste grupo fechado, que já é uma barreira de entrada, um cadastro com 12 horas de antecedência. E aqui eu gostaria de rememorar a fala do Rony, que me antecedeu, que é o presidente da Cooperativa de Trabalho e Desenvolvimento Sustentável dos Vales Mucuri e Jequitinhonha, em que ele clama por uma modernidade no transporte. Eu entendo essa exigência das 12 horas na data em que foi editado o decreto, em 2005. As telecomunicações eram bem diferentes das que são hoje. Eventualmente, fazia sentido a pessoa ter que fazer esse cadastro e o fiscal ir a campo com uma lista impressa. Então, era necessário que ele tivesse essa lista no início do turno. E, considerando que o turno é de 12 por 36, eu consigo ver a razoabilidade. Mas, hoje em dia, isso não justifica mais. Porque, hoje em dia, o fiscal está no campo com o smartphone, ele está com o tablet, ou ele tem condições de ter essa lista online à disposição dele. Quando muito, o próprio motorista, o próprio transportador, tem condição de ter essa lista também e apresentar no ato da fiscalização. Hoje, não há mais exigência razoável, não há justificativa razoável para se exigir o cadastro com 12 horas de antecedência. Aqui, eu não digo nem que seja uma barreira de entrada, parecia razoável quando foi criado. Hoje, o que isso aqui significa é uma legislação arcaica que não se modernizou no tempo e que precisaria ser atualizada para se adequar às novas tecnologias de comunicação. Então, o que eu clamo... O que eu clamo, então, secretária, é que a gente caminha essas conversas de maneira séria, entendendo a responsabilidade que toda regulação implica, mas tendo em mente que trazer liberdade para o setor tem inúmeras vantagens. A primeira delas vai permitir que todas essas pessoas continuem trabalhando sem medo do fiscal, sem medo de ficar sem ter subsistência, tendo a tranquilidade de que vai voltar com o alimento para casa. A segunda é para o próprio consumidor, é para as pessoas que vão viajar, porque vai multiplicar a oportunidade de transporte, vai multiplicar a oferta do serviço e isso vai trazer concorrência. E concorrência implica em melhores serviços, melhores preços. E, por fim, a gente ainda tem um interesse que é das diversas comunidades, 853 municípios de todo o nosso Estado, que hoje vêm seus recursos serem sugados para o centro do sistema, onde estão as poucas empresas concessionárias das linhas de ônibus. Se a gente traz liberdade para esse sistema, a gente permite que infinitos empreendedores locais possam começar a trabalhar com um, com dois, com cinco ônibus, com dois micro-ônibus, de alguma maneira a gente descentralizando essa renda e permitindo que comunidades se desenvolvam, que as pessoas alfiram essa renda em Taiobeiras, por exemplo, e possam lá gastar, ao invés de retirar o dinheiro da comunidade de Taiobeiras para trazer para poucas famílias aqui em Belo Horizonte, quando não são de fora do Estado. Os benefícios são para todos. Os únicos prejudicados são aqueles que se beneficiam do atual sistema monopolista de concessões, mas eu tenho a impressão de que a liberdade chegou e o tempo deles ditarem as regras do nosso Estado já passou. Secretária, vamos continuar com o verso do peito. Dando andamento à nossa audiência pública, dando andamento, então, passa a palavra ao deputado Elismar Prado. Bem, boa tarde. Serei rápido que vocês possam manifestar também. Primeiramente, deixar meu apoiamento irrestrito a vocês, aos trabalhadores das empresas de enfrentamento. Estão aqui, legitimamente, reivindicando o direito. Parabenizar o deputado Cleitinho pela iniciativa do requerimento, demais deputados, os convidados. Dizer que eu acho que é plenamente possível o governo tem uma ação, uma atitude mais razoável. Conciliar a segurança, conciliar a fiscalização, todo esse processo, mas com melhores condições para que vocês possam realmente trabalhar. Está ali na faixa a mesma legislação que foi adotada pela NTT. Então, isso é razoável. É claro que a gente sabe que existem outros pontos. E eu gostaria muito, quero parabenizar até o Guilherme que acabou de falar, parabenizar que eu concordo praticamente com quase 100% do que ele falou aqui. Mas o que eu mais gostaria que se concretizasse era que a visão que ele colocou aqui agora representasse a visão e a vontade do governador Romeu Zeno. Porque nós sabemos que a população depositou de maneira maciça o seu voto de confiança no novo governo. Um governo que traz uma mensagem de mudança porque a população estava saturada, cansada de tudo que vinha assistindo na cena política não só nacional como no Estado. População carente, ávida por mudança. Mudança não só de discurso, mas de atitude. a gente sabe que o Zema e o Partido Novo trouxeram essa visão. É positivo nesse ponto. Trouxe a visão da liberdade, menos Estado, que as pessoas pudessem serem mais protagonistas. Enfim, mas levando em conta as práticas que nós estamos observando, as ações do governador do início do mandato até agora, não estão condizendo. Na prática, a teoria é bem diferente. Não estão condizendo. Eu vejo da seguinte forma, nós vivemos num sistema capitalista, a lógica é a do capital, e aqui eu não quero discutir se esse é o melhor sistema, se é pior, não vou discutir, a gente nem tem tempo aqui, não é espaço. Não vou discutir aqui, questão ideológica. jamais, não vou falar isso aqui, mas a gente sabe que esse sistema foi feito para proteger os grandes, para proteger o lucro acima de tudo, a ganância dos grandes. E o amigo que colocou para mim, trouxe aqui, saiu, o que nos faz sermos clandestinos são as leis arcaicas, burocráticas do DR. Isso aqui traduz muita coisa. Eles não podem querer fazer que vocês concorram com os grandes. a gente sabe que os grandes grupos, eles têm isenções, benefícios, concessões, negociam diretamente com o governo e muitas vezes com o próprio governador. Quando eles fazem uma solicitação, a gente sabe que eles buscam, eles observam aquela reivindicação, nossa, vamos, temos que solucionar-se. Eles fazem um grande esforço concentrado para solucionar. quando é uma reivindicação dos pequenos, aí vem os entraves, vem as dificuldades. A gente percebe que, nesse ponto, não está tendo liberalismo, um esforço na prática real para poder trazer solução para vocês. Nós temos em Minas, por exemplo, só para dar um exemplo, vigorando, isso não é desse governo, veio de outros governos e está, continuou nesse governo. Por exemplo, temos vigorando 4 mil regimes especiais de tributação. O governo está deixando de arrecadar mais de 10 bilhões. Grupos que têm isenções, benefícios, empresas, inclusive no setor de transporte, grandes empresas de aluguel de veículos que têm 50% de isenção do IPVA. Vocês têm isso? 50%? Não é? Então, esse tipo de coisa a gente observa. Essa estrutura montada foi feita para proteger os grandes interesses. E os pequenos, vocês todos juntos, representam uma grande ameaça. Vocês todos juntos são muito grandes. E não há respeito nesse sentido. Vocês querem trabalhar, vocês têm direito, estamos vivendo um momento de crise grave. É preciso gerar emprego, gerar renda. E o Estado deveria encontrar meios para tentar, de maneira, eu acho que razoável, tentar encontrar a solução. É claro que garantir segurança, buscar legalidade, tudo isso. O Célinho falou muito bem. Mas o Estado precisa encontrar condições e precisa ter vontade para isso. E não tratar vocês, como a gente já observou, de maneira marginalizada. Que o Estado está marginalizando vocês nesse sentido. Então, eu acho que é possível fazer, sim, essa conciliação, mas que, lamentavelmente, lamentavelmente, o governo não vai abrir isso, mas que existem grandes interesses e, para que ele tenha essa vontade, diferente do tratamento que ele dá a outros setores, vocês têm que fazer muita pressão, muita pressão, muita pressão. Deixar aqui o meu apoiamento a vocês. Espero que o governador tenha a sensibilidade, que ele possa ouvir as palavras aqui do líder, Guilherme, que falou muito bem, com muita propriedade, com muita propriedade, de fato, falou, mas que isso, que a fala dele aqui corresponda as atitudes e a vontade do governador, que, no meu entendimento, levando em conta outras ações que a gente já vem acompanhando aqui no plenário, de projetos do próprio governo, não vem condizendo com aquilo que ele pregou na campanha, lamentavelmente. Se fala uma coisa, se faz outra, se fala uma coisa, se faz outra. Nós tivemos que fazer uma briga aqui grandiosa para evitar o fechamento das escolas de ensino integral. Foram fechadas, mas com a promessa de retomar. 9 mil professores na rua, 80 mil crianças sem a escola de tempo integral, fechamento de ações na área da saúde, professores, a segurança pública sofrendo. A gente sabe da situação do Estado que é grave, do ponto de vista financeiro, que o Estado herdou realmente uma dívida histórica. Enfim, mais especificamente com relação a vocês, existe essa realidade colocada. Eu acho que tem que ter muito debate, muita pressão nessa casa. Quero que vocês saibam, podem contar aqui com o meu apoio, para que a gente possa tentar sensibilizar o governo nesse sentido. E espero que o novo possa mostrar uma nova atitude também, que vocês são trabalhadores, pessoas que estão aqui de maneira legítima reivindicando um direito, um direito de trabalhar, e a gente sabe da dificuldade. A gente está lutando inclusive, só para terminar, para tentar manter os cobradores no sistema do transporte coletivo. Você lá, é claro que não pode estar usando o telefone, não pode, você está dirigindo, não pode usar o telefone, tem que colocar o cinto, obedecer as leis de trânsito, mas o motorista pode ser cobrador, o motorista fazer o troco, pode auxiliar a mulher, a gestante, o idoso, a pessoa com deficiência, dirigir ao mesmo tempo e tocar o carro. Olha, isso pode? Então, há dois pesos e duas medidas. A gente não pode admitir esse tipo de coisa, inclusive, essa questão dos trabalhadores, dos cobradores, está trazendo desemprego, os motoristas estão adoecendo, porque ele tem que focar, vocês sabem muito bem, tem que focar ali na função de motorista e não de como cobrador, isso é um absurdo. Agora, eles ganharam, as empresas ganharam, inclusive a ação na justiça para poder ficar sem o cobrador. Por isso que eu falo que o sistema foi montado para isso. Se fosse razoável, eles perderiam essa ação, tinham que colocar, recolocar novamente os cobradores no sistema, mas não, nós perdemos. Inclusive, o deputado Elton Prado está com um projeto na Câmara Federal proibindo essa dupla função, que a gente sabe que é totalmente absurdo, é ilegal. Você não pode dirigir usando o celular, mas você pode dirigir. Pois é, só para citar um exemplo dessa incoerência total. Mas, enfim, gente, queria deixar aqui meu apoio a vocês, parabéns aí, sucesso, parabéns, Cleitinho, pela reivindicação, conte conosco também para apoiar nessa luta. Obrigado, gente. Obrigado, deputado Elismar Prado. Agora, então, democraticamente, vamos passar a palavra aos participantes da audiência. Nós temos aqui 24 inscritos. Então, para que a gente tenha uma agilidade, vamos colocar aí um prazo de perguntas de um minuto. Vocês fazem a pergunta, a consideração em um minuto, para que todos possam participar. são 24, se já foi feita a pergunta. Tá, o nome está anotado aqui. Então, eu vou começar pela Ana Paula Vasconcelos Caldas, presidenta da Cooper Serrana, cooperativa dos transportadores escolares e alternativos de Nova Serrana e região. Peraí, tem microfone para ela? Então, eu peço que cada um de vocês, na hora da participação, se dirija ao microfone para que nós possamos acompanhar e nós estamos sendo transmitidos ao vivo pela TV Assembleia e o público de casa também possa acompanhar a pergunta de vocês. Com a palavra, Ana Paula Vasconcelos Caldas. Boa tarde. Eu até nem, eu só quero complementar, não quero perguntar, quero deixar um ofício e estou à disposição para participar da próxima reunião. Eu não vim aqui contra a lei 13.855. Eu vim aqui porque, assim, na teoria, ela não me prejudica. Eu sou presidente de uma cooperativa que tem mais de 100 cooperados e eu consigo, todos eles são regularizados, só que, assim, na prática, ela pode me prejudicar, pois eu preciso tirar uma nota, é todos, todos esses detalhes que o Celinho falou, o deputado Celinho falou, entendeu? E tem, eu acho que é só mesmo, gente, se a gente atualizar, dia 5 de junho desse ano, eu fui na sede do DR, levei um ofício, o deputado Fábio Velar me apoiou lá, me levou e acompanhou toda a reunião, apresentamos os problemas, sabe, que precisamos... Para concluir, Ana Paula. Para isso, entendeu? Justamente para atualizar o decreto, porque a gente, a gente todos somos regular, só precisamos de desburocratização, essa é a palavra. Obrigado pela participação, Ana Paula. Agora com a palavra, Magda Piló, ela é passageira. Boa tarde a todos, aqui presente, boa tarde, Léo Portela, ilustríssimo filho do nosso querido Léo Portela, nobre, e muito obrigada a todos os deputados, principalmente ao Cleitinho, certo? Que esse aqui põe a cara, põe a cara a todo momento, aonde estiver. Senhor, eu não entendi o seu nome que é do DR, mas eu, como passageira, eu sofri um acidente há dois anos, certo? Dentro de um coletivo administrado pelo DR, e não teve uma alma da empresa Saritur que foi me visitar no hospital, não é pagar minhas custas no hospital, não porque eu tenho plano de saúde, mas eu tenho 20 anos que eu pego um transporte alternativo e nunca sofri um acidente, certo? E outra coisa também, os ônibus do DR são uma carniça, eu não gosto de pegar esses ônibus, porque estão caindo em pedaço, certo? O senhor não anda de ônibus do DR, eu tenho certeza, certo? Mas eu faço questão que o senhor vá andando nessas vans, porque lá tem muito mais segurança do que esses transportes, e os ônibus não tem nem assento para poder sentar, eles molham o ônibus de manhã e falam que lavou, e não lava, e a gente anda naqueles ônibus sentado no chão, o senhor que é do DR, o senhor não sabe o que é andar nessas carniças, mas eu como passageiro, eu sei, então o senhor fala que o DR preocupa com a vida do passageiro, eu sou contra isso, porque eu sou passageiro há 20 anos, mais de 20 anos, e vejo só carniça nesses ônibus, então eu peço o senhor, mais um pouco, que por gentileza, respeito os passageiros, eles aqui são trabalhadores também, eles querem o direito de trabalhar, e o senhor, por favor, olha a BH Trans, os ônibus da BH Trans, tem ar-condicionado, o senhor sabe por que eu sofri um acidente dentro do ônibus? Magda, a gente precisa ter o tempo para todos iguais, democraticamente. Rapidinho, o senhor sabe por que eu sofri dentro do ônibus? porque o motorista estava cobrando a passagem, certo? E aí veio a carreta e bateu, ele não viu, foi por isso que eu sofri o acidente. Obrigado, Magda, com a palavra Maria Pereira Barbosa, motorista da cooperativa. Obrigado, Magda. Na sua ausência, então, com a palavra Esley Silva Araújo, vice-presidente da Cooper Flash. Boa tarde à presidente, à bancada toda, Cleitinho, obrigado por dar atenção para a gente, que a gente está precisando muita atenção. E eu queria falar para o DR também. O DR fala de segurança, fala de aspecto que as vans não dão segurança, que a fiscalização abusiva, eles pegam a gente em qualquer lugar, em BR, federal, entendeu? E outra coisa, a gente está tentando uma legalização, não está querendo trabalhar clandestino, igual o Celim falou, se a gente conseguir ilegal, igual o Celim falou ali, a gente está querendo legalização do transporte alternativo. Obrigado. Obrigado. Aproveitando a fala da Magda, que citou o deputado federal Língua Portela, quero lembrar dessa luta antiga com o transporte alternativo, desde a época da guerra que aconteceu na Praça 7, não sei se todos se lembram da guerra que aconteceu na Praça 7, eu estive presente ali com o deputado Língua Portela, tomando bala de borracha da polícia, extintor, então foi um momento ali de grande tensão que demonstra o comprometimento e a nossa luta antiga pela categoria. Com a palavra, então, Edson Pereira Pinto, motorista. Gente, em primeiro lugar, eu quero agradecer aos deputados aqui presentes, e o que eu quero falar também é respeito ao DR. Os fiscais do DR, gente, não desrespeitando a todos, não são a maioria, conforme não pode jogar areia na farofa toda, mas, infelizmente, a maioria deles não sai para fiscalizar, não, eles saem para multar, eles saem para multar, eles não precisam para fiscalizar, entendeu? E sabe por causa de quê? que eles não legalizaram esse transporte até hoje? Porque eles faturam muito mais com a multa, muito mais com as multas, entendeu? São mais de 200 mil reais arrecadados em multa, para que eles vão legalizar? Hoje em dia, quem trabalha no transporte fretado aqui, sabe muito bem disso, que eu já trabalhei legalizado no DR, eu sei, o DR já parava preenchendo a multa, já parava preenchendo a multa, eu não despedia documento, não, ele não queria saber quem você estava transportando, não, ele não queria saber se você tinha licença, não, ele já entrava fazendo a sua multa, aí eu te pergunto, quem que vai julgar esse recurso, meu? O próprio DR? Alguém aqui já ganhou alguma multa do DR? Alguém já ganhou algum recurso? Alguém aqui já fez algum recurso de multa do DR? Que foi, que foi extinto lá? Que foi tirado? Companheiro, para encerrar, por favor. É difícil. 1,30 já? E outra coisa também, só mais um detalhe, respeito dos anos dos veículos, que eu estava falando, que vai abrir uma brecha para o transporte municipal andar com os carros, por que também que o transporte coletivo também não passa pelo Inmetro, já que todos têm que passar pelo Inmetro? Obrigado, companheiro, para encerrar então. Eu desafio todo o transporte coletivo, se de 10 passar 7, eu vou daqui lá em casa sem roupa. Passo a palavra então para Charles Santos Almeida, motorista do Copermab. Boa tarde, gente, boa tarde, deputado aí. Agradecer o senhor, parabéns por estar recebendo a gente aí. Eu queria falar sobre a questão do DR também, o desrespeito, a perseguição, principalmente da cidade de Betim. A cidade de Betim lá é um monopólio violento, Santa Divisa e DR. Ninguém entende por isso. Ninguém entende como é que acontece isso aí. Você vem com o carro na frente, vem um outro carro atrás particular seguindo você, dando contato com o DR na frente, chega na frente separado, multado, igual o irmão falou ali. Ele não olha um pneu seu, já vem com um bloquinho da multa de R$ 3.600, junto com o policial, já vem te multando, te degradando, te desrespeitando de uma forma mais tremenda. E como a gente falou aqui, nós somos trabalhador, o que a gente quer é ser legalizado. A gente não quer entrar na clandestinidade, só que o que acontece? O próprio sistema joga para a gente para a clandestinidade. Então, fica o nosso apelo aí, os deputados, peguem essa causa nossa, só tem gente trabalhador aqui, somos tajados como bandido. Eu rodo com o meu filho, meu filho deparado direto em blitz, meu filho chora o tempo que é parado pela forma que a gente é tratado, tratado igual bandido, o tempo inteiro. Isso tem hora da vontade de fazer besteira. Um tempo atrás, eu fui parado na contorna ali, eu perdi a cabeça, eu queria arrastar meu carro para o meio da Amazônia e para o fogo, pela forma que eu fui tratado. para concluir, companheiro. Isso aí, eu peço que os deputados nos apoiem aí, entendeu? Não dê uma força para que possa estar melhorando em si. Agradeço a oportunidade. Obrigado, companheiro. Eu peço aos participantes que observem ali o relógio, nós temos ali um cronômetro, então o tempo está sendo democraticamente dividido entre todos para que a gente possa franquear a palavra para cada um de vocês. Chamo agora o microfone Ederson Pires Galdino, motorista e motoboy. Boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer o nosso futuro deputado federal, Cleitinho, representante da nossa classe. Ao senhor aí do DR, qual o nome, por gentileza? É o doutor Anderson. o senhor Anderson, o Ederson fez uma pergunta para mim, eu também sou Ederson, se alguém já ganhou uma causa. Eu já ganhei uma causa no DR onde eu tive uma arbitrariedade comprovada em vídeo com sete arbitrariedade do agente. Eu ganhei a causa porque eu filmei e quantos não puderam filmar. Eu gostaria de poder entregar esse vídeo na mão do senhor para o senhor constatar essa arbitrariedade. E o segundo ponto, eu gostaria de colocar o seguinte, eu tenho três anos que trabalham com liminar. O senhor tem a ideia, o senhor tem a ideia, por causa dessas leis arcaicas, burocráticas e ditatoriais do DR, o quanto que o Estado já deixou de arrecardar com nós, a maioria de nós trabalhando com liminar por culpa de vocês, por culpa dessas leis ditatoriais suas. Então, se hoje, nós não queremos ser ilegais, nós queremos ser pagadores de nossos impostos, mas desde que o Estado nos dê condições de ser trabalhadores, nós estamos aqui representando o transporte fretado e o transporte alternativo. Obrigado, companheiro Ederson. A letra aqui está difícil, espera aí. Elimar. Elimar o quê? Me ajuda aqui. Anderson. Enilmar. Não, aqui tem um E. Vamos para a frente. Juliano. Júnior Novai Soares, presidente da Associação Ataí. Boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade de estar falando aqui. Agradeço ao deputado Cleitinho por estar tomando a frente desse evento. Queridos, eu queria falar para o nosso digníssimo ali do DR. Infelizmente, ele está sendo massacrado aqui, mas não é por você, mas é o sistema. Você falou no começo a respeito da lei federal, que o DR tem que trabalhar em cima da lei federal, não é isso? Mas hoje existe a lei federal, o código 6866, que já tem uma multa. E o DR simplesmente votou a lei 19.445 com a multa enorme, muito mais cara, do Estado. Por que está sendo superior à lei federal? É difícil de entender isso. A gente é obrigado a fazer o quê? A tirar liminares, como o nosso colega falou, contra a lei que é totalmente errada. O decreto é errado, a lei é inconstitucional, então nós estamos obrigados a trabalhar com liminares. E o outro detalhe também, gente, eu trabalhei muito ali no norte de Minas, transportei muitas pessoas de Montes Claros para cá. Você sabe por que o povão consegue viajar Valle do Mucuri, norte de Minas para Belo Horizonte? porque nós fazemos transporte um preço melhor e bem atendido, mas a gente quer fazer de uma maneira melhor e atender o povo e de uma forma legal, mas, infelizmente, o Estado não nos dá condições para fazer isso. E outra coisa também, que foi falado sobre a lista, ser online, nós estamos vivendo no mundo informático, da informática está evoluindo bastante, a forma digital, a forma de aplicativo é a forma que está sendo hoje. Por que o Estado de Minas Gerais está ficando para trás? Quantos estados aqui no Brasil o transporte intermunicipal é legalizado? Muitos estados são legalizados. E por que Minas Gerais não pode ser? Nós vimos aí um arsenal de empresas interessadas que, infelizmente, gavetam alguns projetos de legalização. Nós queremos que vocês, deputados, possam estar à frente dessa situação para nos ajudar a trabalhar de maneira bem legal. Beleza? Obrigado, companheiro. Esse aqui é o nosso recado. Com a palavra Hamilton Fernandes Ferreira, representante da Copermab, Betinho. Boa tarde a todos aí. Boa tarde, deputado. Obrigado, deputado Cleitinho e os demais deputados aí. Os senhores deputados, na verdade, a lista para nós falar é muito grande, não vai dar nem para falar tudo. mas nós queremos pedir o seguinte, que vocês olhem para o nosso lado, entendeu? Nós queremos a regulamentação do transporte alternativo e a desburocratização do DR, entendeu? Porque os fiscais do DR param a gente, tratam a gente igual bandido. Eu queria até estar fazendo uma pergunta para o nosso amigo do DR ali, que já foi massacrado, mas, em todos os casos, desculpa aí. Eu queria saber por que os ônibus do DR andam lotados, sem cinto de segurança, não tomam uma multa e, quando nós somos parados com um passageiro de excesso, nós somos multados de cinto de excesso e de muitas outras coisas. É uma perseguição imensa. Eu queria fazer essa pergunta para ele, se o senhor puder responder. Beleza? E nós pedimos aqui para os deputados intercederem nós com o governador Romeu Zema para que nos apoie para nós ser legalizados. Ninguém aqui quer ser clandestino, não. Mas, infelizmente, nós não temos oportunidade de ser legalizados. Entendeu? Porque a gente luta, luta e ninguém olha para o lado da gente. Nós pedimos encarecidamente aos senhores deputados, Cleitinho e os demais deputados que apoiem a nossa causa. Muito obrigado. Obrigado, Hamilton. Com a palavra, Aricello Evangelista Novais. Ele é motorista. Boa tarde para todos. Boa tarde, senhor presidente. Eu gostaria de fazer uma pergunta aí para o diretor aí do DR. A respeito de todos que o senhor escutou aqui falando agora, nesse momento, o senhor fez o relatório, o senhor escreveu alguma coisa ou só está entrando no ouvido e saindo no outro? E mais uma. Tem mais uma também, certo? E, em cima, as pessoas aqui não estão querendo nada de legalizado. A pessoa quer tudo, tudo ok, tudo em cima da lei. Certo? É fácil. Os deputados vai levar tudo anotado para o governador do estado de Minas Gerais para ele analisar e dar o retorno para nós. É o que nós estamos precisando. E, em cima, também, o que o senhor anotou aí, que eu não sei o que o senhor anotou, só que eu penso aí para o presidente aqui da Câmara, certo? O que todos, aquilo que todos falar, para o senhor falar para nós o que o senhor anotou no seu papel. por favor. Obrigado, companheiro. Obrigado. Ao final das perguntas, ao final da participação de cada um, eu vou passar a palavra para que o representante do DR, então, responda as perguntas. Combinado? O deputado Cleitinho vai encerrar, então, vai ser o último a falar depois da resposta às perguntas. Aricélio Evangelista Novaes, falou agora, né? Alexander Lelis Alex. Uma boa tarde a todos. Eu gostaria de parabenizar o deputado Cleitinho por essa iniciativa, de nos dar a oportunidade de estar aqui. Como ele falou, ele tem já feito um bom trabalho, nós temos visto o trabalho dele aí sobre as denúncias que ele tem feito aí de coisas que estão acontecendo no nosso Estado e que muitas vezes está escondido. E nós estamos aqui também, e gostaria de deixar claro ao deputado Celinho, né? Que, ô deputado, nós, muitas vezes, nós estamos fora da legalidade é porque o nosso governo, ele não nos dá oportunidade para isso. Entendeu? Como ele mencionou, essa luta nossa é antiga. Desde lá da Praça 7, nós estamos lutando, nós estamos batalhando e não temos a oportunidade devida. Vocês são deputados, são legalizados e têm essa oportunidade através do voto do povo, não é mesmo? Que deu essa legalidade para trabalhar a nosso favor. Então, eu gostaria de vocês, que vocês atentassem para isso, certo? Contra essa abusividade que existe no nosso Estado. Eu vou falar aqui do meu município, que é Betim. São Israel Jorge Pasqualim. Há 50 anos, ele tem a concessão do transporte lá de Betim. e os ônibus lá é uma carniça, como diz aquela passageira que sofreu aquele acidente. Nós somos assaltados todos os dias lá. E ninguém faz nada por isso. Ninguém nos dá oportunidade de legalizar. Quando oferece alguma coisa para legalizar, sabe o que acontece? Nós já estamos massacrados pelo sistema, cheios de multas, com os nossos veículos cheios de multas, 15, 20 multas. Existem trabalhadores aqui que eles são presos duas, três vezes por semana. E nós não temos a oportunidade de ter a nossa legalização. Então, o que nós queremos aqui é isso, a ajuda de vocês. Nós estamos aqui para denunciar, deputado, igual o senhor tem denunciado muitas coisas nesse governo. E nós contamos com você, nosso irmão Abidiel. Estamos juntos e a quem vai nos representar. Ok? Um abraço a todos. Com a palavra, Rodrigo Lelis, motorista. Boa tarde a todos. Boa tarde, Leitinho. Nossa indignação é pelo seguinte, que essa luta já vem de anos e sempre quer só modernização dos ônibus, mas nunca do sistema do DR. Então, não somente os ônibus têm que estar sendo modernizados, nós temos que ter, mas também a eles também. Há um tempo atrás, eu fui especializado pelo agente do DR, onde ele não sabia qual o procedimento a ser seguido. Ele ligou para outros agentes para saber qual o procedimento ele deveria tomar naquele momento. não apreendeu o veículo, não chegou, fez transbordo e não me multou, mas também não deixou que eu seguisse viagem. Então, de onde que parte a atualização para a gente e onde para eles também, às vezes você não está ciente, onde os agentes de vocês chegam e não têm o preparado para estar chegando e estar nos atuando. Como o companheiro aqui nosso chegou e te falou. Obrigado. Obrigado, companheiro. com a palavra Vilmar de Souza e Silva, motorista do transporte alternativo. Boa tarde a todos aí, a todas, o tempo é muito pouco, mas a base já falou tudo. Mas nós da base queremos, nós queremos uma CPI em cima do DR. nós queremos que os deputados venham a CPI em cima deles, como foi feito na NTT e está sendo Ministério Público, Federal, porque eles estão roubando esses trabalhadores, estão roubando o sonho desses trabalhadores. E mais, eu quero saber, nós somos 853 municípios, eu quero saber se o DR, ele está aí dando um apoio aos trabalhadores rural que estão com esses ônibus caindo nos pedaços, e nós fomos para Brasília e vimos ônibus quebrados na BR-040 e os trabalhadores andando a pé. É a única pergunta que eu faço, não é para você, não, é para o diretor-geral do DR e que pare com essa perseguição em cima do pessoal de Neves, em cima do pessoal de Betim, em cima do transporte, que vocês falam clandestino, que vocês falam que deu apelido de pirata e que somos todos trabalhadores. Então eu peço a todos que se dentro dessa assembleia não resolver, nós vamos para a rua, vamos fazer com essa 13 mil, 855, que o Zema, que prometeu durante as eleições dele que resolveu o problema das vans e dos micro-ônibus. Queremos saber do Carlos Viana, senador, que prometeu para nós e não está cumprindo. É isso que nós queremos, porque nós somos trabalhadores. E vamos para a rua trabalhar, e vamos deixar nos multar, e vamos cair para dentro desse sistema que quer acabar com todo mundo. Cooperativa, nós vamos falar mais um pouquinho, que você vai me desculpar, porque vocês tiveram dez minutos, o deputado falou o que tinha que falar, e a hora que ele tem que falar a verdade, ninguém quer... Companheiro, falou muito bem, com muita propriedade, e falou também com coração, porque sente no dia a dia as dificuldades, mas nós temos que equilibrar o tempo para que todos participem. Ninguém aqui tem mais direito que ninguém. Então, vamos lá. Palavra, Marcos Alves, diretor da Amifrete. Boa tarde a todos. Eu sou de Juiz de Fora, representador da Mata, junto à Amifrete. Eu quero dirigir a palavra ao deputado Celinho. Ele disse nas falas dele, sei que um minuto é muito pouco, talvez não dê para concluir. Disse na fala dele que ele é contra a liberação da vida útil do ônibus. Ele disse que cinco anos é o ideal, mas ele falou que os governos, tanto estadual quanto federal, deveriam liberar uma linha de crédito. A linha de crédito pode ser liberada, mas nós não conseguimos, com o valor do veículo, remunerar o capital investido. Os ônibus de linha regular são usados no mínimo quatro vezes. Transporte passageiro, fretamento, turismo e bagagem. Os nossos ônibus às vezes são usados em um mês uma única vez. Um ônibus de linha regular praticamente nem se desliga, roda 12, 14, 16 horas direto. E um ônibus de turismo ou fretamento, a utilização dele é muito pequena. Para que o senhor ache que cinco anos é a idade média. Os nossos ônibus, conforme foi esclarecido aqui, é de 60 a 80 mil. Um ônibus de cinco anos de uso custa para mais de 300 mil reais. Como eu remunero esse capital? Como eu vou pagar essa dívida junto ao BNDES ou BDMG? Todas as grandes empresas têm linha de crédito subsidiada pelo Estado, pela União. Então, é muito fácil o senhor chegar e achar que devemos colocar ônibus novos. Nós só temos estradas antigas, velhas, mal projetadas. Se o senhor buscasse nos dados aí, em todos os índices, não tem tantos acidentes com os ônibus fretados, ônibus de turismo. Para concluir, companheiro? Já? Para concluir? Sim. Volante de ônibus de empresa pequena não solta na mão, que a maioria das vezes o motorista é o próprio dono ou os motoristas que trabalham têm um respeito e consideração e têm todo o acesso à direção da empresa para que sejam reparados pequenos defeitos. Então, diferentemente, conforme disse o presidente do sindicato ali, a nossa situação é completamente diferente da linha regular. Obrigado, companheiro. Com a palavra, Gerson Leme de Carvalho. Um minuto é muito pouco. Companheiro, o seu foram dois minutos. Fora o dobro. Obrigado pelo dobro. Oi, gente. Boa tarde a todos os representantes da mesa. Eu quero fazer uma pergunta depois ao diretor do DR aí. Quanto ao transporte dos municípios aí, eu sou de uma região leste de Minas, e eu vejo as prefeituras fazendo farra com os transportes eventual no sábado e domingo com os carros escolares. E eu fiz uma pergunta para um DR que me abordou na fiscalização, passou um cheio de passageiros. Eu falei, por que vocês não param? Ele não tem uma vistoria de Inmetro, não paga um seguro de passageiro, correto? Então, é livre, isento de imposto, enquanto nós pagamos nossos impostos, porque o município só arrecada. E outra, conta a vistoria do Inmetro. Por que é que não pode ser uma só da NTT cabível ao DR? Nós temos que pagar duas visturias em uma só. Porque a mesma situação que está um carro para fazer para fora do Estado, eu vejo que ele está apto a rodar dentro do Estado. Então, a vistoria pode ser uma só. Eu acho que não há necessidade de duas, que eles estão tendo um gasto extra sem necessidade. Obrigado pela atenção. Eu que agradeço. com a palavra Cláudio Messias Cândido, motorista autônomo. Eu quero fazer uma sugestão. Não percam tempo nos cumprimentando. Todos nós aqui já estamos devidamente cumprimentados. Façam a pergunta, porque vocês terão mais objetividade e um tempo maior para a participação. Ninguém aqui vai se sentir ofendido. Importante é vocês terem voz. Vai lá. Eu queria... A representante do nosso governador, como é que a chama? É a subsecretária Mônica Salles Lana. Ô, Mônica, a Lei 13.855. Essa lei veio para exterminar o transporte alternativo. Bahia, Pernambuco, Paraíba, todos esses estados e mais estados, neste momento, todos estão mobilizados pelo transporte alternativo e já estão praticamente encaminhados a isso. Eu quero saber de você. Nós somos lá no Zema, correto? Nós somos dia 21 lá no Zema. Nós estamos aguardando a resposta do Zema para o nosso transporte alternativo. Eu queria saber se você está ciente desse fato, correto? E nós temos retorno até o dia 26. A categoria, eu falei com eles, gente, vamos aguardar, vamos esperar, porque nós temos uma palavra de um representante do governo. Ele ficou de dar um retorno para nós. Agora, com relação com relação ao fretamento, o que vai acontecer? Se nós não conseguimos o transporte alternativos, o que vai ser? Nós vamos todos para o fretamento. Inclusive, eu já fui em fretamento, já fui em alternativo, voltei em fretamento, voltei em alternativo e vou voltar de novo. E eu queria saber só uma pergunta agora, para o meu amigo ali, o Anderson, o Anderson, eu queria saber de você, a polícia lá em Raposa, só está eu piruando, eu, o Anderson e o Edinho. Nós estamos caçados igual as bruxas, estão mandando destacamento, às vezes até 10 policiais para pegar três pirueiros, três pirueiros, a base do DR está aí para lá direto e reto. Eu queria saber de você o seguinte, pode descer, depois você pode até responder, pode descer os passageiros no meio do caminho até as pessoas idosas, entendeu? Me lembrava, pode descer no meio do caminho, fora do ônibus, a questão é essa, então a polícia militar está descendo a gente, descendo os passageiros no meio do caminho e os pessoal andando a pé até o ponto de ônibus, sujeito a ser atropelado e tudo mais. Isso é o gordo das coisas, tá gente? Obrigado. E eu queria só retorno mais tarde da minha amiga lá e do Raposa. Eu agradeço a você e eu sou fã desse homem aí, viu? Com a palavra José Júnior, motorista. Na sua ausência, Fabrício Barros, empresário, Transjoelma. Eu queria parabenizar o deputado Cleitinho que me recebeu e marcou essa audiência pública aí, de plantamento no WhatsApp. Parabéns para o deputado, como é que ele chama, o deputado Guilherme, que parece que estudou profundamente esse decreto. Já queria de antemão, já que eles falaram que vão fazer um grupo de estudo, que você faça parte desse grupo de estudo e ajude a modernizar um novo decreto para a gente. E eu queria também aqui falar sobre o ano de carro, que, por exemplo, é muita incoerência um ônibus, não poder ir de Belo Horizonte a Contagem, poder ir de Fortaleza a Curitiba, poder cruzar o Brasil inteiro. Então, o que manda? Não é ano de carro, não. Nós temos aviões voando aí com mais de 30 anos, não tem limite de idade para avião, não. Por que tem limite de idade para ônibus? E uma coisa que deve ser separada, nós não somos concessionários de serviço público, não. Nós somos o quê? O cliente é que nos escolhe. Então, ele nos escolhe pela qualidade, pelo serviço, pela confiança que nós prestamos para ele. O concessionário mama nas tetas do governo. Por quê? Porque eles ganham linhas de transporte, eles têm as linhas deles há mais de 50 anos explorando elas e trabalham de qualquer jeito, porque o cliente tem que andar com ele, porque só tem ele. e ninguém aqui pode fazer. Então, eu quero que vocês pensem muito nisso. Entendeu? Então, tem outra coisa aqui. E simplificar o processo de emissão de transporte contínuo. Por que? Porque a gente não pode entrar lá no sistema do DR e tirar. O DR exige que a gente faça contrato com cada... com um aluno, representando todo. Um aluno não quer assinar a responsabilidade pelos outros, não. Aí a gente tem que pegar o quê? A gente tem que pegar e simular um contrato para poder ir lá tirar uma licença de transporte contínuo. Tem cidades que o DR é 200 quilômetros de distância, 150. Para concluir, Fabrício. Tem que ir lá no DR em vez de tirar um transporte contínuo lá. Então, é isso aí, gente. Eu quero que vocês olhem com carinho aí. Obrigado. Obrigado, Fabrício. O deputado Celinho Sintrossel terá que se ausentar. Então, ele pede a palavra para fazer as suas considerações finais. Eu só quero fazer minhas considerações finais porque eu tenho uma outra audiência agora ainda na Universidade Federal aqui de Minas Gerais e eu tenho que me deslocar para lá. Mas, eu acho que o Cleitinho e todos vocês estão de parabéns porque nós estamos construindo o caminho do entendimento. Quanto à citação colocada em relação à minha posição, eu quero dizer para o representante da Mifrete que eu disse o seguinte. Ao invés de ficar discutindo se frota de ônibus ou de carro, veículo, tem que ser de 20 anos, eu sou a favor que ela fosse de 5 porque eu tenho certeza que a sociedade vai agradecer. Agora, para que ela seja de 5 ou que seja de 10 um tempo menor, eu estou cobrando do governo federal e do governo estadual uma política fiscal que possa dar condição de vocês comprarem a preço subsidiado. Isso que eu quis colocar. Eu não estou, de certa forma, maneira nenhuma, contra. Eu quero dizer o seguinte. Se nós temos péssimas rodovias, péssimas estradas, aí sim que exige frota mais nova. Porque quanto mais velha a frota, mais ela se deprecia. E o risco de quem está no veículo é muito grande, tanto do passageiro de quem opera ele. Por isso que eu tenho esse posicionamento. Mas, no momento de crise, talvez nós não vamos chegar a esse caminho, a essa solução. Mas, para o futuro, seria transporte público de passageiro, até que eu entenda, transporte público de passageiro, tanto municipal quanto estadual e federal, é obrigação do governo. Isso é uma política pública. Porém, como os governos não têm condição de fazer, ele faz a concessão. E a concessão é dando vocês, trabalhadores autônomos, para fazer, através do serviço de fretamento, através do serviço que vocês prestam, e as empresas com linhas regulares. Então, eu quero aqui só mais parabenizar o Cleitinho, hipotecar o meu apoio à luta de todos e todas, e dizer, imploro, acho que o caminho é o diálogo. E esse grupo de trabalho, uma vez estabelecido, nós vamos fazer um encontro de interesse do que o Guilherme colocou, do que o Cleitinho propõe, das reivindicações que eu recebi aqui, para que a gente possa chegar a um resultado melhor para o sistema de transporte passageiro do nosso Estado. Agradeço a todos, desejo um bom retorno para vocês, e que a gente possa ter o fechamento dessa audiência pública de uma forma propositiva. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Celinho do Sintro Celco, a palavra é a Renata Rosa Viana, vice-presidente da Amifrete. Sol, boa tarde a todos. Aproveitar que o deputado não saiu ainda. A respeito do financiamento de ônibus, não só de ônibus, mas de vã, seja lá o que for, com até cinco anos de uso. A gente volta a bater nessa tecla que os meninos já falaram, porque, hoje em dia, um ônibus com menos de cinco anos de uso, ou seja, você compra um ônibus zero, 500 mil reais, meio milhão, você financia ele em 10, 15 anos, ou seja, você não terminou de pagar o financiamento, você tem que refinanciar um outro carro para poder atender a legislação que te fala que você tem que ter um carro com cinco, 10, 20 anos para poder trabalhar. Então, vai trabalhar a vida inteira para poder enriquecer Scania, Volvo, Mercedes? Porque são só as concessionárias que vão se dar bem com isso, porque vai ter que ficar trabalhando a vida toda para poder renovar um ônibus que seja que você tenha. Então, quando se exige que a pessoa faça a sua vistoria para poder rodar, é o mais legal possível, porque a pessoa investiu todo o seu patrimônio ali, comprou aquele ônibus, aí deu 20 anos de uso, tem que chegar a ele, entregar ele para o ferro velho, e vai viver de quê? Então, tem que dar à pessoa a oportunidade dela cadastrar dentro do DR para poder suprir essa lei 13.855. Por quê? Porque ela pune quem é o clandestino. E aqui ninguém está querendo ser clandestino, não. Está querendo fazer o cadastro, está querendo rodar, pagar os impostos. Já que fala que o Estado está quebrado, não tem condições de pagar o funcionalismo, que dê a oportunidade de a gente cadastrar, arrecadar os impostos, e assim, quem sabe, ajudar a erguer o Estado. Obrigado, Renata. Com a palavra, Walter Wander Ferreira, empresário da Associação dos Motoristas Autônomos. Pessoal, boa tarde. Hoje, nossa empresa tem aproximadamente 28 veículos, são 28 colaboradores e alguns terceiros, e a gente está com dificuldade de cadastrar no DR. Veja bem, o DR não cadastra no Simples Nacional. Para fazer o cadastro de motorista, ele vence junto com carteira, vence junto com a certidão, aquela certidão que a gente tira o atestado. Então, está ficando muito complicado a gente se manter como empresa regularizada no DR. Outra situação que acontece é com a questão do Uber ter entrado. O Uber entrou, começou a competir o serviço com o transporte público. Então, o transporte público ficou também defasado por conta do Uber. O Uber também tirou o serviço do fretamento. E aí, ou seja, lá vai todo mundo, ladeira abaixo. Qual a sugestão que eu dou para uma melhoria? A gente começar a organizar as pastas. A gente ter uma parte da concessão do transporte público destinado ao alternativo. quem faz o escolar, ele tem a concessão somente para executar o escolar. Quem faz o transporte público, o transporte público. Quem faz o fretamento, só o fretamento. E, dessa forma, a gente vai fazer a distribuição de imposto. O Uber, ele tem um imposto. O alternativo, ele tem um imposto. O transporte público, ele tem outro imposto. Para surgir um equilíbrio, para a gente falar de um equilíbrio, para um não entrar no serviço do outro. Então, ou seja, tem uma possibilidade de regulamentar todos que estão aqui. Existe essa possibilidade de regulamentar as empresas. As empresas reverem essa concessão dessas empresas que já estão vencidas. A gente regulamentar o alternativo, o fretamento, o escolar e o Uber. A gente está com o decreto totalmente ultrapassado e a gente não consegue fazer esse movimento. Certo? Deputado Guilherme, parabéns. O senhor entendeu bem na íntrica. Cleitinho, muito obrigado pela alternativa, pela sua iniciativa de fazer a audiência acontecer. Obrigado a todos vocês que estão participando. Eu acho que existe tudo para a gente organizar essa casa. Obrigado. Com a palavra, Wanderson Francisco da Silva, motorista da TVL Transporte. Boa tarde a todos. Eu venho pedir aos deputados, mineiro, estadual, todos os deputados, estadual e federal. Nós protocolamos lá em Brasília quatro PL. Uma das PL é do deputado Paulo Guedes. Tem outra, a PL, deputado Paulo Guedes, é a PL 458. Tem a PL do deputado federal Luiz Gonzaga Patriota, que é a 4190. e tem a PL também do deputado Charles Fernando. Essas PL foi protocolada em Brasília para rever essa lei 13.855, que ela veio para exterminar o trabalhador. O trabalhador que é legalizado, às vezes, não dá tempo dele pegar autorização. Chega na rua o polícia militar, polícia civil, até polícia civil ultimamente está prendendo o veículo que usa, que está fazendo transporte alternativo, como diz esse também, o pirata, sem autorização é o pirata. Então, a gente pede aos deputados que votem nesse projeto em Brasília, aos deputados mineiros, aos deputados que são daqui de Minas, que estão em Brasília, que votem no nosso projeto de lei para rever a 13.855 de 2019. até ou que o governador de Minas, o Romeu Zema, suspende, alguma um jeito de suspender ou dar uma concessão, uma autorização, porque, senão, muitos vão ser pegos na 13.855. A gente fazemos serviço de igreja, muitas igrejas evangélicas contratam o nosso serviço, tem hora que não dá tempo de tirar essa autorização, a lista de 12 horas. Obrigado, companheiro. municipal, tem alguns municípios que não existe autorização, vai fazer um frete dentro do município, não tem autorização. O policial para 13.855. Com a palavra, Juarez Ferreira. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde para todos. Na minha fala, a primeira palavra que eu quero dirigir ao diretor do DR, uma pergunta para ele. Por que que o trabalhador alternativo, quando ele é parado, se ele não tem a eliminar o seu veículo é removido e uma multa de R$ 1.625,00, mas se ele tem a eliminar, é a multa de R$ 130,00, essa pergunta que eu deixo para o diretor. porque nós sofremos muita perseguição pela fiscalização do DR e fiscalização da polícia militar. Sabemos que o DR não tem pessoa suficiente para fazer a fiscalização como deveria fazer. Aí se agrega a polícia militar para fazer esse tipo de serviço. Polícia militar tem polícia civil fazendo serviço de prender veículos, fiscalizar veículos pelo transporte que é considerado alternativo. Outra pergunta que eu quero dizer, porque nós não somos trabalhador alternativo ou somos considerados alternativos, bandidos, é porque o sistema não deixa nós trabalhar, nós legalizar. Está aí essa lei que vai entrar em vigor, que vai entrar em vigor. Se os governadores, se os nossos políticos não olhar o lado dos nossos trabalhadores, está aqui, um grande número de trabalhadores, de pais de família, que nem está dormindo, mais preocupado se ele vai poder trabalhar a partir do dia certo ou não vai poder trabalhar. mas se a lei entrar em vigor, para encerrar agora, com certeza, nós vamos dar trabalho à sociedade. Encerrando a minha palavra, eu estou desempregado hoje, eu quero fazer referência aqui, Denise Dornela, do sindicato dos trabalhadores pelos outros e Paulo César, porque eu estava há seis anos na empresa e eles foram lá e pedi para me dispensar. nós vamos passar agora para a fase de resposta às perguntas que foram formuladas, mas antes de passar a palavra para o senhor Anderson, diretor do DR, é a pedido, eu vou passar a palavra para o Abdielson, que gostaria de se pronunciar, fazer a sua consideração final em virtude de um compromisso que ele tem externo. com a palavra o Abdielson. Antes de mais nada, muito obrigado pela audiência, quero agradecer aqui aos deputados, bem como a todos que compareceram. Na anotação, Anderson, eu estava prestando atenção no que o senhor estava falando, só para ponderar mesmo, e também, Mônica, Mônica, a Lei 13.855 vai vir, sim, de encontro a todo o Brasil. Pronto, final, já foi sancionado e etc., caso as PLs ou as propostas de lei que nós emitimos na Câmara não venham a ser votados. Pois bem, todos os estados citados aqui como Pernambuco, Bahia, Ceará, Rio de Janeiro, São Paulo, já estão regulamentando todos os transportadores, e isso, quando eu falo todos, é o transporte alternativo, que hoje é conhecido como pirueiros, certo? É o transporte de fretamento, é o universitário, e na nossa conversa que nós tivemos semana passada lá, eu apresentei para você, juntamente com o Pedro Calistro, uma proposta de cartão transportador. Qual que seria esse cartão transportador? Foi dito aqui, pelos nossos companheiros aqui de trabalho, que cada pessoa adequaria ao seu tipo de transporte, o escolar apenas exercendo o transporte escolar e as demais até chegar no transporte alternativo. inclusive quero deixar com você um ofício, está certo? Para que isso se apresente ao governador Zema. No final também, no caso do tempo máximo que foi discutido, o tempo máximo de veículo, é interessante porque a frota brasileira, e isso basta jogar no Google, a frota brasileira dos veículos passam de 30 anos de uso, ou seja, os veículos que carregam quatro pessoas, se passam de 30 anos, são seguros, então nós devemos também tirar esses veículos de circulação? Devemos? Por quê? Apenas as vans, apenas os ônibus que devem se adequar a essa norma que outrora o DR ocupa a função de metro e não a função de fiscalizar estradas e rodagens, fica um pouco incongruente essa questão da questão do tempo máximo. E, por fim, não tem como comparar o empresário, o empresário de grande porte, o empresário que tem milhões de linhas, inclusive quero deixar claro aqui que eu tenho certeza que quando o Gontijo abriu a primeira linha de ônibus dele, ele não tinha uma frota de 200 ônibus, não, ele tinha apenas um ônibus, mas ele teve oportunidade. O que nós estamos pedindo aqui hoje, para essa bancada, e o que nós estamos pedindo para o governador Zema, bem como a todas as autoridades, é que dê oportunidade para o cidadão trabalhar com dignidade, com respeito, pagando seus impostos, mas com tranquilidade. É isso que nós queremos. Ano passado, os transportadores estavam sendo conduzidos para a cadeia, Cleitinho, conduzidos para a cadeia, algemados como bandidos. E isso estava acontecendo no nosso Estado. Isso é um absurdo, uma vergonha. Minas Gerais sempre foi protagonista em direitos. E eu quero deixar aqui claro, o artigo 1º da Constituição, parágrafo único. Todo poder emana do povo. E o povo está reunido aqui hoje pedindo isso. Para agradecimentos. e eu quero agradecer a todos aqui, principalmente ao Cleitinho, ao deputado do Partido Novo. Aliás, deputado, nós estivemos reunidos com o pessoal do governo na semana passada. Eu espero que o Novo, o Partido Novo, não seja novo apenas na nomenclatura do partido, mas que seja novo no jeito de governar. Essa casa foi governada há muitos anos, o nosso Estado foi governado há muitos anos, por pessoas que outrora eram donos de grandes empresas. E cito aqui, como, por exemplo, o vice-governador Clésio Andrade, que tem a maioria das frotas de ônibus aqui. Então, o que houve desde essa época foi uma perseguição. E aí eu coloco a Aécio Neves, a Anastasia, que inclusive a lei 13.855 foi colocada o jabuti pelo nosso excelentíssimo senador. Mas eu gostaria muito que toda essa casa ouvisse a reivindicação, principalmente do transporte alternativo. Gostaria de fazer um convite para o senhor, Léo Portela, que às 5 horas da tarde hoje, creio eu que já deve ter passado um pouquinho mais, certo? Mas que hoje, o senhor saia daqui, vá no centro, na Rua São Paulo, vê como estão os pontos de ônibus esperando o transporte concessionário. Gostaria muito que as autoridades fizessem isso. Muito obrigado a todos. Eu preciso me ausentar. Obrigado. Obrigado pela participação. Só para me colocar uma colocação, acaba de desculpa. Uma palavra para o deputado Cleitinho. Eu vou só colocar uma colocação aqui para o nosso diretor do DR, também o Anderson. antes de colocar as respostas. E, gente, o deputado estadual que está aqui é o Guilherme da Cunha, que é uma das maiores surpresas que tem aqui dentro da Assembleia. Ele é fera, extremamente estudioso. Eu aprendo cada dia mais com ele aqui. Deveria plantar muito mais Guilherme da Cunha aqui, porque ele tem conhecimento de causa. Ele pegou o decreto aqui, estudou ele todinho. Eu tenho toda a humildade de falar. Eu sou mais esse clamor mesmo de chegar e brigar e lutar por vocês. Não tenho tanto conhecimento técnico como o Guilherme tem. Se eu tivesse, vocês podem ter certeza que daqui a quatro anos eu já era presidente. Mas eu vou estudar muito para chegar lá, se Deus quiser. Mas eu acho que é assim. Eu acho que é assim. A gente tem que ter humildade. Eu tenho humildade para falar isso. Mas eu queria aqui valorizar o Guilherme. E eu acho que está fácil de resolver isso. O que eu queria falar isso agora aqui, até pelas respostas que vai ter do Anderson, que é um decreto, gente. Um decreto ultrapassado. que o Guilherme aqui que é a base do governador, que está aqui representando o governo, que está aqui dando as ideias que ele está propondo, que é do novo. Então, assim, está fácil de resolver que esse grupo de estudo que a gente está fazendo aqui não fique demorando nesse grupo de estudo, não. Faça logo esse grupo de estudo. Estude logo um novo decreto para a gente dar o valor merecido que vocês merecem. Então, Guilherme, eu peço que esse grupo de estudo que coloca o Celinho nesse trocel também, que tem todo o conhecimento de causa aqui, o próprio presidente aqui também, o Léo Portela, que está aqui também, para a gente ir até o governador, até o pessoal do DR aqui e elaborar um novo decreto que é para servir vocês, que seja do jeito que vocês querem. Porque o que eu... Que tenha participação de vocês também, até porque a gente está aqui de passagem. Então, a gente está aqui é para ouvir vocês e fazer o que vocês querem. É isso que é importante. E eu queria finalizar aqui também, Léo, naquela hora que a gente começou a falar aqui, em nenhum momento... Eu tenho toda a humildade de falar isso, se você interpretou de uma maneira errada, você me perdoa, porque eu jamais quis falar que algum outro deputado que entrou pela porta de trás, eu falei de mim. E eu aprendi na política aqui, gente, que eu sou político hoje, quando falo que um político é vagabundo, é ladrão, eu não levo isso para o meu coração, porque eu não sou. Então, quem não deve, não teme. Então, Léo, de maneira alguma, na minha vida, eu quis falar, pelo que eu já te conheço aqui também, eu sei que você nunca entrou pela porta de trás aqui, não, mas presenciando aqui, que o próprio, que falou aqui agora, que eu esqueci o nome dele aqui agora, que me perdoa, Badiel, falou sobre essas empresas aqui, sempre financiou político, foi desses políticos que eu quis dizer, lá na minha cidade, eles tiraram o CGO, da empresa de transporte público, o CGO é o imposto que a empresa paga, todo ano. Hoje a empresa não paga mais, quer dizer, o taxista paga, o mototáxi paga, e a empresa de transporte que mais arrecada não paga imposto nenhum mais na cidade lá, e o pior de tudo, aumentou a passagem e tirou o cobrador, aí quando eu era vereador, eu fui questionar com o prefeito, prefeito, você não pode deixar isso acontecer não, e o prefeito só enrolando, depois eu fui saber que nas eleições passadas, o prefeito recebeu o dinheiro da empresa, como é que vai fazer alguma coisa, vocês estão entendendo? Então quando eu falei isso, eu quis falar para esses políticos, porque tem muito político que em vez de representar o povo, representa essas empresas, foi isso que eu quis dizer, então se eu falei de uma maneira que você interpretou errado, eu te peço, desculpa aqui, humildemente peço perdão, para os outros deputados que estavam aqui, que não foi a minha intenção de fazer isso não, a minha intenção aqui é de mostrar que o político está aqui para representar vocês, não o interesse próprio. Muito obrigado. Então essa foi a consideração final do deputado Cleitinho Azevedo, a presidência agradece a humildade com que o deputado se refere à nossa pessoa e também se refere ao trabalho dessa comissão, obrigado deputado Cleitinho, a gente não esperava outro posicionamento do senhor, então eu passo agora a palavra ao doutor Anderson Tavares Abras, que terá aí um grande trabalho pela frente de responder cada uma das perguntas, eu quero aqui informá-los que nós já estamos com quase três horas de audiência e nós estamos à disposição de vocês e o doutor Anderson terá aí o tempo necessário para que todas as perguntas sejam respondidas. Com a palavra, doutor Anderson. Pessoal, pessoal, a gente teve, é muito importante essa consideração, é muito, então doutor Anderson, espero que vossa excelência anote essa consideração, mas a gente pede, então, que ele tenha a oportunidade de responder. O momento de pergunta já foi encerrado e agora é o momento que nós estamos esperando, é o momento de resposta. Então, com a palavra, doutor Anderson Tavares Abras, diretor de fiscalização do DR. Em primeiro lugar, parabenizar os deputados, porque eu acho que esse momento é muito importante para que os deputados escutem vocês e que vocês também possam externar o que vocês estão entendendo e a percepção que vocês têm de como funciona todo o sistema. E eu, como servidor público, também agradeço essa oportunidade, que é a hora que eu também posso passar um pouco da nossa percepção e do trabalho que a gente está fazendo. É curioso, quando eu anotei tudo o que foi falado aqui, deu algumas folhas de anotação, e a gente, primeiro o seguinte, já foi citado aqui por um dos deputados, eu não vou ficar limitando a nomes, até para me tentar ser mais objetivo, nós temos um efetivo limitado, sim. E fiquei surpreso de ver como que vocês têm a percepção que o DR está nas rodovias fiscalizando. A gente, e alguns aí comentaram sobre a inconstitucionalidade da legislação. Não há inconstitucionalidade na legislação, não há conflito de leis, se houvesse, nós não teríamos como aplicar, e se tivesse sido aplicado, isso estaria caindo. Isso é importante saber. Outra coisa também, foi comentado por alguns sobre a questão da autuação. Toda pessoa, todo cidadão que é autuado, que é notificado por uma irregularidade, ele tem direito a recurso. E foi citado pelo senhor ali, que inclusive ele conseguiu documentar que ele estava incorreto isso aí, e por isso o auto caiu. Vale lembrar que da mesma forma que vocês são seres humanos que estão trabalhando lá de cá ou lá nas rodovias, os fiscais do DR também são seres humanos e que são passíveis de erro. Hoje em dia, a atividade de fiscalização é uma atividade peculiar, porque quando você passa por um radar e autuado, a vida segue. Você segue a sua vida, você vai receber a notificação na frente, vai entrar com recursos e entender que é esse o caso. Quando há uma fiscalização, sempre pensam no bom senso, só que o bom senso é uma coisa complicada. Nós não temos bom senso, porque a gente tem que pegar a legislação e aplicar. Pode ser que no momento foi citado por alguém que há uma dúvida, que o fiscal ficou sem saber como proceder. É sim, é possível. E acho que não há demérito nenhum nisso, porque, como o deputado Cleitinho falou, e a humildade é muito importante, a gente nasce, cresce e morre aprendendo. Então, nossos fiscais são assim. Mais precisamente é o que foi falado e o que foi anotado aqui. Primeiro, eu quero começar com boas notícias. O DR tem procurado modernizar, sim, o DR está trabalhando nisso. O sistema de fretamento, ele é um sistema que está em constante, monitoramento e constante aprimoramento. Até o mês de outubro vai estar já em operação uma grande evolução para o fretamento contínuo. O que é a grande evolução? Hoje, quando alguém aqui, não sei quais de vocês que já praticaram ou que realizam o fretamento contínuo, vocês precisam se deslocar até o DR para pegar autorização. O que nós vamos fazer? Assim como no fretamento eventual, que a relação é online lá, a do fretamento contínuo vai estar online. Ela vai ser assinada eletronicamente, isso vai reduzir o tempo de emissão dessa autorização e vai também facilitar a vida do transportador. Por quê? Ele dá a casa dele, ele vai entrar, vai imprimir o documento e vai realizar o trabalho dele dentro da legalidade. Eu vi que vários, foi citado vários tipos de nomes para os transportadores. Eu prefiro usar um nome só, que é o transporte, ou o transporte com autorização, ou o transporte sem autorização. Eu acho que qualquer outro termo a gente vai estar distorcendo a realidade. foi questionado aí, é muito importante que vocês tenham conhecimento. Primeiro, o canal de comunicação com o DR. Alguns de vocês já estiveram nos DR, já estiveram em minha sala, eu já conversei, alguns por telefone, quando foi possível, a gente atendeu isso aí, e tem alguém aí, tem alguns aí que não vão me deixar mentir, mas, por exemplo, a questão do Simples Nacional. A legislação que trata do Simples, fala, e aí eu não posso fazer diferente, porque, se eu fizer diferente, os senhores deputados vão, inclusive, me questionar, e todos os órgãos fiscalizadores, que o Simples Nacional, a empresa, ou quem estiver na modalidade Simples Nacional, ele fica limitado ao fretamento contínuo de trabalhadores escolares. Não é o DR, não é o Estado, isso vale para o território inteiro, e a gente simplesmente segue isso. A questão de 12 horas, eu vi até a explanação do senhor deputado sobre, ele usou um termo até assim, barreiras para entrar, mas a gente tem que pensar um pouco, e eu gosto muito de usar uma frase, que eu falo assim, olha, eu tenho muita preocupação para que o nosso remédio não seja o nosso veneno. Quando você pensa em 12 horas, por exemplo, você tem que garantir que aquele fretamento, que aquele transporte tenha tido um tempo para a preparação. O que é o tempo de preparação? É, o motorista está devidamente descansado, o veículo está verificado, senhoras e senhores, os senhores falaram, eu fiquei ouvindo, alguém brincou assim, o senhor está sendo massacrado, em hipótese alguma, imaginei isso, estou passando para os senhores a percepção nossa e respeito a percepção dos senhores também, como espero que os senhores respeitem o que nós estamos tentando explanar aqui, porque esse é o momento de discussão. Então, peraí, peraí, deixa eu garantir a palavra aqui do doutor Anderson, senão a gente não vai acabar nunca. Então, eu respeito muitas manifestações aqui de vocês, que são todas democráticas, mas nós precisamos escutar as respostas deles. Então, vamos deixar que o doutor Anderson continue falando com a palavra do doutor Anderson. Quando vocês perguntam assim, ah, o município trabalha de tal forma, a NTT trabalha de tal forma, o Estado trabalha de tal forma, um Estado trabalha de forma diferente de outro Estado. São estruturas independentes. Você tem alguns assuntos que são disciplinados pelo Código de Trânsito Brasileiro, e para isso a regra é uma só, não tem como ser diferente. E você tem situações que são passíveis de legislação específica. E aí, cada ente tem a sua legislação. O momento aqui, que eu estou entendendo, é que cada um está apontando a sua percepção da legislação e fazendo a sua sugestão. E o grupo de trabalho é excelente para isso. É nessa hora que vai poder ser falado e também vão ser escutados e ouvidos todos os envolvidos no processo. A gente foi citado por algum dos senhores que foi citado por um dos senhores a questão de alguns municípios que não têm linha e que, por isso, ocorre o transporte, que vocês prestam o serviço nesse transporte. A preocupação, enquanto a legislação foi elaborada, e qual é a preocupação que se existe? para que você garanta o equilíbrio entre os níveis de transporte, entre as modalidades de transporte, até para que foi citado um município, dois municípios, que isso não ocorra quando três, quatro, cinco, e daqui a pouco, se não houver uma regra para disciplinar isso, todos os municípios ficam sem linha regular. Então, esse é o objetivo da legislação. Alguém citou aí a questão de contabilidade, que foi ao contador e o contador orientou então a fazer a questão do Simples Nacional para a prestação do serviço. É importante também, quando a gente vai, qualquer modalidade, qualquer tipo de assessoria que seja prestada, houve uma falha de comunicação, porque o contador também deveria ter perguntado, olha, você vai prestar, o que você pretende trabalhar? E aí, a inscrição da empresa, a qualificação da empresa, o modo fiscal que essa empresa vai trabalhar é direcionado para a atividade que se propõe. Isso eu estou falando mais até com uma ideia de também fazer com os senhores, pensem um pouco também sobre os outros aspectos. Peço, por favor, que toda vez que vocês tiverem uma reclamação, um questionamento, uma dúvida, que isso seja encaminhado ou endereçado para a CEINFRA ou para o DRMG. Porque se essa reclamação não chegar até a gente, nós não temos como agir e também, às vezes, nós não temos como orientá-los e explicá-los da maneira correta de se corrigir ou de se solucionar a dúvida. Aí, o senhor trocou um assunto interessante. nós também estamos modernizando o sistema e a questão do cadastro. Toda vez que vocês forem prestar o serviço de transporte, é necessário, a primeira vez, a primeira vez que forem, o atendimento presencial ao DR. Sim. Após isso aí, todas as outras etapas podem hoje ser feitas eletronicamente. Os senhores podem atualizar os documentos, incluir motoristas, substituir motoristas, incluir veículos, substituir veículos via sistema. Até para evitar a dificuldade de estar em operação, está sim, e eu gostaria que o senhor testasse... Só um segundinho. para que a sua fala seja registrada, então, vou abrir essa exceção, essa exceção, e você fala no microfone, por favor. Tem um minuto. Beleza. Ô, doutor Anderson, só um minutinho. Aqui é todo mundo falando a mesma linguagem. A gente chega ali, nós somos tratados como os bandidos. Infelizmente, eu não era cadastrado no DR. Saí do simples, que eu pagava de 7% a 9% por mês, de tributação. Passei de 24% a 27%. Saí do simples nacional. Tomei bomba. A verdade foi essa. Fui lá para o DR. Cheguei lá, ela virou para mim e falou assim, ô, querido, nós estamos tendo Copa América, então, só está eu aqui atendendo. Eu perguntei para ela, mas, Fátima, o que eu tenho a ver com isso? Ela falou comigo assim, por você, eu não posso fazer nada. Beleza. Entreguei meus documentos e fui embora. Ô, Fátima, seu prazo, quantos dias? 7 dias. É 7 dias o prazo do DR. Demorou 20. Eu estava fazendo uma linha aqui, carregando o pessoal da Vale, que todo mundo sabe, transportando o pessoal aqui, não é clandestino, não, transportando o pessoal do trem da Vale aqui, de Belo Horizonte para Barão de Cocais. Fomos parados lá, na entrada de Barão de Cocais, o que aconteceu? R$ 1.798,00. Chegou a multa para mim lá. E aí? Cheguei lá na Fátima, ô, Fátima, e aí? Por você, eu não posso fazer. Ela não pode fazer nada. Então, eu acho que é, eu acho, gente, eu acho que ela quer que eu continue clandestino. Eu acho que é isso. Lá, nós deveríamos ser tratados os bens, mas não somos, não. Esse que é o problema. Você está falando aí, eu agora estou com, eu comprei um outro ônibus, 2014, vou lá essa semana para me cadastrar. Mas, primeiro, antes de comprar o ônibus, você tem que pegar o documento do ônibus e levar lá. se o ônibus tiver uma multa que foi da outra empresa, você não cadastra não, querido. Você tem que ir lá e pagar a multa que não foi sua. O que você tem a ver com isso? CNPJ, diferente, tudo diferente. E aí, Fátima, o que você pode fazer por mim? Nada. Então, tá bom. Sabe o que eu fiz? Fui no meu doutor Alessandro, que todo mundo aqui conhece. Para concluir, companheiro. Vou concluir agora, Léo. Fui no meu doutor Alessandro, falei, doutor Alessandro, estou cadastrado no DR, tudo certinho, tudo bonitinho. Eu quero que você peça uma liminar para eu poder voltar para o Simples Nacional, que é o que todo mundo está fazendo. Então, por que o juiz aceita você no Simples Nacional cadastrado no DR e o DR não aceita? A indignação nossa, a indignação minha de todos são essas, gente. Obrigado pela participação com a palavra do doutor Anderson. Continuando o que eu falei, como eu disse para o senhor que está no sistema, eu peço que o senhor, hoje chegando, na hora que o senhor sair daqui, entre no sistema, se o senhor tem a senha do SGTF, e o senhor vai observar na tela inicial que tem uma mensagem, lá nas mensagens que são da diretoria, o senhor vai ver desde de maio que essa funcionalidade está disponível. Foi questionado também a questão do uso da idade do veículo. E alguns citaram a frota nacional, os veículos de uso particular. e aí a gente não tem nem como fazer uma comparação entre veículo de uso particular e de uso comercial, que são coisas completamente distintas. Agora, o que a gente tem sempre procurar, ou o que nós procuramos, desculpa, o sistema, os veículos do sistema de transporte, a limitação de idade, ela tem diversos objetivos. Você, tendo uma frota mais nova, você tem uma frota de eficiência energética melhor, veículos que poluem menos, você tem veículos com sistemas que autoalhados, veículos com sistemas de frenagem, de suspensão, mais modernos. Alguns citaram aí, ah, mas por que um avião voa há 30 anos? Eu gosto da parte de aviação, então vou fazer um detalhe. São coisas completamente diferentes, a estrutura desses modos, desses meios de transporte, são completamente distintas, o que não permite uma comparação. Foi... Não, eu só estou citando o que foi falado, senhor. Quanto ao transbordo, foi perguntado, toda vez que um veículo, ele é pego, fazendo transporte de passageiros, sem a autorização, o transbordo está previsto na legislação, então é feito o que a legislação prevê para estes casos. Eu tentei falar, e eu fui falando aqui um pouco, eu peço desculpas se eu parar um pouco, que eu estou tentando dar uma olhada aqui em tudo que eu anotei para ver se eu não estou esquecendo nada. Multas, arrecadação. Alguns citaram aí que se às vezes isso for aberto, perdão, se isso for aberto, isso aumenta a arrecadação. A gente entende isso, sim. E a gente, como eu falei, é tudo a questão do equilíbrio. Além dos senhores, que também são, como foram imensos falados, são pessoas que querem trabalhar, existem também, como eu falei, que a gente busca o equilíbrio para que municípios não percam a linha regular e que isso aí acabaria, foi citado, municípios que não têm, eu falei que isso poderia aumentar. Se esses municípios também perderem as linhas regulares, nós também teremos desemprego. Então, por isso que eu falei que é muito importante a discussão, o grupo de trabalho, ouvir todos os envolvidos e tentar achar soluções que sejam viáveis ou que atendam a todos os anseios de todos os envolvidos. O DRMG, como fiscalizador, a nossa obrigação é seguir o que está previsto na legislação, prestar os esclarecimentos que foram solicitados, quantas vezes fomos questionados, eu estou aqui para isso, não se preocupem, se me ligarem, como eu disse, alguns já me ligaram aqui, eu tenho toda a paciência a atender e tentar explicar, infelizmente, nossa atuação é limitada ao que a lei prevê e a gente, então, se pauta nisso. Tentei, de uma forma dinâmica, falar sobre tudo que foi questionado, peço perdão se alguma coisa não tiver ficado ainda bem esclarecida e, mais uma vez, saliento, os canais de comunicação do DRMG e da CETOP estão disponíveis exatamente para isso, para que vocês possam falar com a gente e que, inclusive, a gente identifique possíveis falhas no nosso procedimento, que isso é passível de ocorrer e que a gente consiga corrigi-las. Foi falado aqui, por fim, só sobre, às vezes, chega-se no local e o nosso fiscal, às vezes, não atende da forma como gostariam. Por favor, formalizem isso para a gente. A gente, se vocês colocarem no atendimento, eu só, eu, como eu falo, eu misturo um pouco a minha pessoa com o DR. Eu sou um servidor que, desde a faculdade, eu falei que eu queria trabalhar no DR e fiz concurso para isso e passei e me orgulho disso. A gente só pode agir se a gente conhecer o problema. Se o problema não estiver registrado, não tivermos estatística, identificar o problema, infelizmente, a gente não consegue ajudá-los nisso. No mais, é agradecer a atenção de todos e, mais uma vez, salientar que estou à disposição. Obrigado pela participação que a presidência recebeu com a palavra o deputado Guilherme, que quer fazer suas considerações finais, com a palavra o deputado Guilherme da Cunha. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço também as gentis palavras do colega Cleitinho, que eu muito admiro. Agradeço, acima de tudo, a paciência e a interação de todo o público que trouxe importantes contribuições e a atenção dispensada em todo esse debate pela equipe do governo, doutor Anderson, DR, agradeço toda a atenção dispensada, doutora Mônica também, e gostaria apenas de finalizar com uma citação do próprio doutor Anderson, de que o DR está aberto para que sejam identificadas falhas e elas sejam corrigidas. E muito me alegra, mas muito me alegra, que a justificativa para a manutenção do cadastro prévio com 12 horas da lista de passageiros seja uma questão atribuída para a necessidade de descanso do motorista, para que haja segurança no transporte. Porque é importante que se deixe claro que uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra e que, se for esse o obstáculo, ele está com tudo para ser derrubado amanhã. Porque o que determina ali não é que a contratação do serviço aconteça com 12 horas, de maneira que o motorista possa descansar, não é nada relativo a isso. O que se determina é que a relação nominal das pessoas que serão transportadas deverá ser informada via internet ou apresentada ao DR através de suas coordenadorias regionais até 12 horas antes do horário previsto para o início da viagem. E, quando a gente pensa como que se dá a contratação das passagens do transporte convencional, do transporte concessionado, a gente percebe que o passageiro pode adquirir a passagem minutos antes da viagem. E somente no momento em que o passageiro adquire a passagem é que o nome dele vai para o sistema. Então, se é seguro que no transporte concessionado minutos antes da viagem os nomes sejam inseridos no sistema, não vejo razão para que no fretado seja diferente. Se é essa a razão, a gente pode transformar isso amanhã. Anderson, só uma pergunta, foi até do... Como é que você chama? O Ellerson deixou uma pergunta interessante aqui, porque pode, a qualquer momento, é dia 8 que vai, se... A lei vai entrar dia 8. A lei vai entrar dia 8. Qual que é a alternativa do DR se essa lei entrar? Essa lei vai entrar dia 8. Como é que vai ser a fiscalização ou assim condição de trabalhar devido a essas leis burocráticas do DR? o microfone? Mas ele entendeu, né? O senhor? O senhor? O senhor? O senhor acabou? O senhor acabou? O senhor acabou? Eu acho que tem que completar a legislação, deixa ele... Olha... Oi, só um minutinho. Nós aqui estamos correndo atrás do nosso direito de trabalhar e ser pagadores de impostos. A lei 13.855, ela vai entrar dia 8 do 10 agora. e como que nós vamos trabalhar, como que nós vamos tratar nossas famílias se o DR, o governo vai estudar propostas tanto para o fretamento tanto para a alternativa. Até lá nós vamos estar sujeitos a ser presos, a ser multados. Aí o senhor, como autoridade do DR, eu queria que o senhor nos apresentasse qual que vai ser a proposta do DR para nós trabalhadores, não bandidos. Obrigado. Eu vou responder a duas, embora... A primeira é a seguinte, porque eu vou... A questão, só rapidamente, a diferença do transporte regular para o transporte fretado. O transporte regular sabe que ele vai ter que fazer aquela linha todo dia, ele se prepara para prestar aquele serviço todo dia. O transporte fretado, quando acionado, ele presta o serviço, pode ir em função da demanda, por isso, às 12 horas. Agora, a questão de nós trabalhadores, ou melhor, eu falo nós trabalhadores porque eu também sou um trabalhador. E os senhores deputados sabem bem disso. Nós temos que seguir a legislação vigente. Se o diploma legal, se a lei que estiver valendo hoje eu não cumpri, eu sou questionado por ela. A lei que estiver valendo no dia 8, da mesma forma. Pessoal, pessoal, peraí, só um segundo. Vamos garantir aqui uma metodologia de trabalho mínima aqui. É justo, é digno, é democrática a manifestação de cada um de vocês. E todos tiveram a oportunidade de se manifestar, mas eu preciso passar agora para que os demais respondam às perguntas que vocês fizeram, senão não vai ter fim. Olha, a resposta foi dada da forma que ele deu e a pergunta foi feita com liberdade e democracia por quem fez. Não cabe a mim julgar se foi certo ou se foi errado. Eu não achei uma resposta condizente com o que deve ser dito. Mas não estamos aqui agora para julgar a resposta. Vocês receberam uma resposta que ele deu e vocês fizeram a pergunta. Então nós temos que passar para que os outros respondam também. Tem muitas perguntas de vocês que precisam ser respondidas aqui. Tudo bem? Agora, para as suas considerações finais, eu passo a palavra para a subsecretária Mônica Salles Lana, que representa aqui o secretário de Estado Marco Aurélio Barcelos. Bom, eu queria aproveitar as minhas palavras finais, vou ser breve, porque eu acho que está todo mundo já cansado, mas vou tentar, dentro das últimas perguntas que foram endereçadas diretamente a mim também, dar algum retorno. O Abdi Elson, antes de sair, fez uma pergunta sobre o cadastro cidadão. Desculpe, eu não lembro o nome agora, mas duas pessoas perguntaram sobre a questão da lei federal, que alterou o Código de Trânsito também, que vai começar a viger. E o que eu tenho a dizer é o seguinte, é primeiro, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, isso é fundamental para que a gente tenha uma maior proximidade, principalmente a gente que é do Poder Executivo, a gente nem sempre tem essa oportunidade, reforçar que as portas da Secretaria de Infraestrutura, que era a Setop, está aberta, nós já recebemos, recebemos o Nivaldo, recebemos o Abdi Elson, estamos aqui abertos a receber todos vocês, a ouvir, nós somos sim sensíveis às demandas, e é o entendimento também de que, de fato, a liberdade é importante, hoje essa questão do emprego é importante, não só do emprego, do emprego, mas do trabalho, é importante, e dentro do que for possível, seguro, e feitas as devidas, avaliações, os estudos, vai ser, o estudo vai ser considerado para as eventuais alterações que forem possíveis e cabíveis. Nós queremos resposta, quando vai ser resposta para nós queremos o direito de trabalhar? Igual a gente está recebendo, hoje, a gente ainda está recebendo, companheiro, deixa ela acabar de te responder, então, deixa ela acabar de te responder, pessoal, se a gente não tiver o mínimo de convivência, o mínimo de respeito, convivência, fica complicado, então a secretária está respondendo, deixem a secretária responder, finalizar, assim como todos vocês tiveram o direito, então garanto a palavra a secretária Mônica Salles. Então, nós estamos, já havíamos recebido e no presente momento a gente ainda está recebendo mais insumos para as decisões, então, se a gente está recebendo, inclusive no presente momento, não tem como, neste momento, dar uma data certa, o que eu posso dizer é que a gente está aí dando todos os esforços e a gente vai, na verdade, tentar dar uma resposta o mais rápido possível, sempre abertos a ouvir todos os envolvidos. Obrigado, secretária. Nós esperamos que seja antes do dia 8, é tudo isso, é o que nós queremos esse tempo todo, essa resposta que nós precisamos. O secretário, agora eu tenho certeza que receberá as demandas advindas dessa audiência pública e o secretário Marco Aurélio trabalha sempre com celeridade, com competência e ele sempre responde as perguntas dessa comissão. Então, eu tenho certeza que em breve o deputado Cleitinho Azevedo vai apresentar a vocês as respostas que virão da Secretaria de Infraestrutura. Eu passo agora a palavra ao senhor Nivaldo José Soares, presidente da Associação das Empresas de Frentamento, para as suas considerações finais. Quero aqui agradecer a oportunidade aos novos deputados que promoveram essa audiência pública e, em uma réplica, dizer ao nosso amigo presidente Gerson que a maioria dos proprietários de ônibus e vans que estão aqui hoje pleiteando o direito de trabalhar foram motoristas sindicalizados com você. Certo? Então, e eles sabem muito bem a ferramenta que eles trabalham com ela. enquanto um ônibus urbano, rodoviário, viaja 24 horas por dia, trabalha 24 horas por dia, um ônibus fretado, uma van fretada, quando sai muito é duas, três vezes por mês. A manutenção é muito mais rigorosa, muito melhor, porque o próprio dono está olhando o seu veículo para trabalho. Em relação a senhora, doutora Mônica, eu fico feliz pelo que a senhora nos falou aqui e tenho a sugestão. eu não sei se é viável, tomara que seja, doutor Anderson, os novos deputados se puderem apoiar essa ideia, de se até o dia 8, quando vai passar a prevalecer a 3, 8, 5, 5, não seja dada a solução para o embate que está aí. Certo? Que seja suspensa a fiscalização. Porque se houver fiscalização, seja fiscalização educativa, ao invés de punitiva, certo? E que realmente se crie esse grupo de trabalho. Porque, desde 2005, que eu escuto, não só dessa casa, mas como dos setores, que estão criando grupo de trabalho, estão criando grupo de trabalho, eu nunca fui convidado para um e sempre propus isso e nós não conseguimos. Então, que realmente seja criado esse grupo de trabalho e que discutamos mesmo as nossas necessidades. Muito obrigado a todos. Obrigado, em volta a palavra. companheiro Gersão, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Transportes Rodoviários de Passageiros de Contagem. Bom, Léo, Cleitinho, deputado aqui que eu tive o prazer de conhecer aqui agora, diretamente do Zema. O companheiro Rivaldo, que não entendeu bem o que eu disse no início. Diz que eu defendo o trabalhador, e não sou favorável de empresa de 11 por 11 para rodar lá, entendeu? Se paga, se não paga, as coisas que paga, entendeu? Aí, tá, companheiro, tá, mas para pagar o salário do meu trabalhador, que se não pagar eu vou parar eles, é isso que eu disse, eu defendo um trabalhador regularizado, pô. Então, vocês estão comprando uma briga comigo errada. Não é comigo que vocês têm que brigar. Tô defendendo os trabalhadores que eu represento eles, pô, igual o senhor tá defendendo. Aí, a dificuldade de vocês é essa aí, entendeu? É essa, a dificuldade é essa, companheiro. Eu defendo o meu trabalhador, tá? Léo, muito obrigado. Levo o meu abraço, o meu deputado federal, Linho Portela, e obrigado a vocês. Obrigado, Livaldo, que você me pôr numa situação dessa aqui, ó, tá? Deputado Cleitinho, eu passo a palavra à vossa excelência. Pessoal, eu creio que todos vocês, todos vocês querem, querem ouvir as palavras finais do deputado Cleitinho Azevedo. Nós vamos encerrar agora essa reunião. Então, ele como autor deste pedido, deste requerimento de audiência pública, vai encerrar a nossa reunião. com a palavra, então, o deputado Cleitinho Azevedo para as suas considerações finais. Presidente, só um minuto, que o Rony pediu para usar um minuto a palavra. Pode ficar à vontade, pode falar. Pessoal, foi, no meu entendimento, um debate muito importante. Eu acho que os trabalhos que foram abertos aqui hoje, eu quero parabenizar o deputado Lincoln Portela, Cleo, Cleo, Leonardo Portela, desculpa, viu? Um trabalho muito bem feito. Parabenizar o deputado Cleitinho, pela iniciativa de propor essa audiência pública, o deputado Guilherme. E eu acho que, dentro de tudo que foi discutido aqui hoje, nós estamos saindo aqui com uma agenda muito positiva, por mais que muitos de vocês não entenderam. Mas, hoje, nós estamos saindo aqui com a possibilidade de discutir com a Secretaria de Transporte, discutir com a diretoria do DR, uma possibilidade de a gente permanecer com as atividades e as nossas ações no Estado de Minas Gerais. Eu coloquei aqui a minha preocupação na região do Vale do Mucuri, a qual eu vim aqui representar. E saio daqui muito feliz, muito satisfeito, por mais que nós temos um prazo muito curto relativo a essa outra questão federal, que é a 13.855, que passa a prevalecer a partir do dia 8. E aí eu vou colocar aqui uma sugestão para que essa comissão seja criada aqui hoje e talvez definida uma data para que já sentem os nossos deputados, o Guilherme, eu acho que o que o Guilherme fez aqui hoje, ele colocou uma síntese do que nós estamos precisando hoje, as colocações aqui, o Cleitinho, inclusive, colocou essa observação. E o que foi colocado aqui hoje, o que foi discutido, se o DR ceder a essas discussões, como já foi colocado aqui, a Secretaria de Transporte, eu acho que nós vamos chegar em um denominador comum e não deixar tantos trabalhadores sem o emprego, porque o que nós mais estamos prezando aqui é a questão do emprego. E falei isso em relação à minha região, porque, se parar o transporte alternativo, nós não vamos causar um impacto apenas na questão do transporte alternativo, mas nós vamos causar um impacto econômico. Telflotone, por exemplo, vive muito do comércio local. Se eu não me engano, é a segunda ou terceira área econômica da cidade. E, se parar essa questão do transporte alternativo, vai atingir em cheio a nossa cidade de Telflotone, e eu tenho certeza que vai gerar muito desemprego lá. E é o que nós não queremos. Então, parabéns, Cretinha, parabéns, Guilherme, parabéns ao Léo e a todos aqui, o diretor do DR, por estar aqui discutindo conosco. Agora, o que nós precisamos é de uma solução. E essa questão, o diretor do DR, é a questão, principalmente, que eu tenho aqui colocada, é a questão do município. A interferência da fiscalização dos agentes do DR no perímetro municipal, quando, inclusive, eu tenho uma autorização do próprio secretário de transporte do município, onde diz claramente que a minha empresa pode fazer o serviço de fretamento municipal dentro do município. E, mesmo assim, se meu carro sair do centro da cidade e ir até qualquer distrito do município, emplacado pelo município, o veículo, eu sou notificado pelo agente do DR, ou o carro vai ser apreendido e vem a notificação. Enfim, é um constrangimento terrível. Então, a gente gostaria de contar com a sensibilidade da direção do DR, a sensibilidade da Secretaria de Transporte do Estado de Minas Gerais e a gente chegar a um denominador comum, porque o que nós precisamos é geração de emprego, geração de renda para o Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Se Deus quiser, isso aqui vai ter uma solução para nós. Obrigado. Com a palavra o deputado Cleitinho Azevedo, então, para as suas considerações sinais. Gente, boa noite já. Quero aqui agradecer todos que vieram para a audiência e deixar bem claro que essa audiência aqui vai trazer resultado. Não tem como a gente dar resultado agora, porque agora, tanto a CETOP, tanto o DR vai fazer esse estudo que a gente está reivindicando aqui, que é através de vocês. E o mais rápido possível a gente já traz esse resultado para vocês, porque eu acho que o DR, juntamente com a CETOP, entendeu o que necessita ser feito e a gente vai fazer. Como eu já disse, deixo meu mandato à disposição aqui, para vocês aqui, durante meu mandato inteiro, para poder servir e fazer o melhor para vocês. e o grupo de estudo também, o Guilherme, juntamente com o Léo, juntamente com o Celinho Citrocel também, fazer esse grupo, até pode fazer uma comissão de vocês também, para, juntamente com o grupo, poder passar tudo o que precisa para a gente levar, tanto para o DR, tanto para a CETOP. Então, a gente está fazendo um requerimento aqui, e, excelentíssimo senhor, presidente da Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, o deputado que subscreve, requer de vossa excelência, nos termos regimentais, sejam encaminhados à Secretaria de Estado, Infraestrutura e Mobilidade, ao Departamento de Identificações e Estradas de Rodagem, às notas estatigráficas da 23ª reunião ordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater o limite de idade de veículo exigido pelo decreto 44035, de 1 barra 6, 2005, para autorizar a prestação de serviço fretado de transporte rodoviário intermunicipal, de pessoas tendo em vista que essa previsão de âmbito estadual é mais gravosa do que o regramento federal, aplicável ao transporte interestadual, para conhecimento. Deputado Cleitinho. Está bom, gente? Muito obrigado aí. Boa noite a todos. Presidência, agradece a presença de todos e encerra essa reunião.